Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa série de três dias de palestras e mesa redonda, que é o evento Universidade de Empresa, Ensino e Práticas Institucionais. Meu nome é Laís Caminata, eu sou doutoranda em Engenharia de Materiais aqui na UFSCar e sou assistente do projeto institucional de modernização com apoio da CAPES e da Fulbright e faço parte da equipe organizadora desse evento. É com muita satisfação que a gente inicia esse primeiro dia de evento, que é promovido através do projeto Movimento CCET e Movimento Materiais, que é um projeto institucional de modernização do ensino de engenharia. Ele é financiado pela CAPES e pela Fundação Fulbright, com apoio da Embaixada Americana. A proposta desse evento é a gente poder discutir e compreender os processos de institucionalização da interação entre a universidade e as empresas, para a promoção de práticas voltadas para o ensino da graduação. E aí é baseado em práticas que surgem para solucionar situações e problemas reais do mercado e das indústrias. Ao todo, serão três dias de evento e a gente vai contar com oito instituições, englobando universidades e empresas, que vão apresentar as suas atividades que estão sendo institucionalizadas e que cada uma está implementando. E na sequência, teremos uma roda de conversa com possibilidade de interação do público para perguntas e comentários. Bom, depois dessa apresentação do evento, eu passo a palavra, eu convido e passo a palavra para o professor Luiz Fernando de Oriane Paulillo, que é diretor do CCT, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFSCar, e coordenador do Projeto Movimento, para falar sobre a importância e necessidade da discussão dessa temática. Laís, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. É com satisfação que, em nome da diretoria do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal de São Carlos, nós estamos abrindo um evento que é muito importante para o conjunto de iniciativas e atividades do projeto de modernização dos cursos de engenharia da UFSCar, que está inserida no edital PIN, projeto de modernização da educação superior na graduação, pela CAPS-FUBI-RIT, e que envolve também a comissão FUBI-RIT, que é voltada ao intercâmbio cultural entre Brasil e Estados Unidos, e também à Embaixada dos Estados Unidos. Eu quero parabenizar, inicialmente, toda a comissão, o conjunto de docentes, que é voltado para a comissão das novas ECNs que nós temos no CCT, aí coordenadas pelo professor Helder, do Departamento de Engenharia Elétrica, a todos os professores dos nossos cursos de engenharia, que já estão presentes, inclusive muitos deles vão apresentar práticas voltadas à busca de soluções e situações, problemas e casos empresariais reais. Este é um ponto central no âmbito do BEA, que é um campo importante de construção de inovações dos nossos cursos de engenharias, envolvidas nesse projeto de modernização dos cursos CAPS-FUBI-RIT. Está sendo orgulho para a nossa universidade, também aqui para o CCT, a realização desse projeto. Ele envolve oito universidades que foram contempladas com esse edital CAPS-FUBI-RIT, no finalzinho de 2018, e lá no início de 2019, nós já começamos. São oito anos de trabalho, nós estamos vivendo agora o terceiro ano desse desafio, e um passo fundamental é exatamente essa discussão de práticas voltadas para o ensino de graduação, baseadas em discussões e busca de soluções de situações, problemas e casos empresariais reais. Nós estamos, nesse terceiro ano, num desafio, o projeto começou pelo curso de engenharia de materiais, que foi o curso que venceu, ao lado de mais sete cursos do país, o edital, para iniciar essa agenda importante pela CAPS e a Fundação FUBI-RIT, e agora, já no terceiro ano, nós temos um compromisso de avançar no transbordamento da modernização, do esforço voltado para a modernização do curso de engenharia de materiais para os outros cursos de engenharia. Por isso que esse evento é muito importante, ele é central para esse passo que nós estamos dando neste terceiro ano. Uma questão muito importante envolve, justamente, modernizar a configuração da estrutura curricular de cada curso de nossas engenharias. também as formações das trilhas de formação para cada um desses cursos. É claro que daí vem o desafio de definir disciplinas, suas emendas, levando aspectos atuais e futuros em consideração, visando, justamente, uma maior integração do engenheiro formato, aqui na UFSCar, com as necessidades da sociedade, sem se esquecer das demandas as áreas colocadas para o profissional e as áreas de fronteira nas engenharias. Uma questão fundamental é exatamente a temática deste evento, que é voltado para a busca de soluções, situações, problemas e casos empresariais reais. Estamos aqui muito orgulhosos para receber uma série de profissionais que vêm praticando isso em sala de aula, com problemas reais de empresas, e ávidos para aprender. E, ao aprender, compartilhar com todos que participam juntamente conosco. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns, Helder e equipe da Comissão DCNs, os nossos coordenadores dos cursos de graduação, os atuais, e o que os antecederam, que, de alguma forma, também ajudaram nessa configuração, desde lá 2018, na montagem do projeto, e agora é mais um passo de aprendizado e de interação com importantes experiências de significativas universidades do Brasil. Laís, eu passo novamente para você a palavra, e, como a direção do centro, vai acompanhar atentamente este evento, e muito orgulhosa de estarmos vivendo este momento. Muito obrigada, professor Luiz Paulino, por sua contribuição, pela apresentação do nosso projeto, e do andamento do projeto, aqui dentro da UFSCar. Bom, hoje a gente vai receber os professores Rui Tadashi, e professora Josiane Pontes, que são da UTF-PR, também o professor Sanderson Barbalho, que é da Universidade de Brasília, e o professor Fred Valente, que é daqui da UFSCar. Para a nossa mesa redonda, o mediador será o professor Helder Galetti, que é do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSCar. Fazemos um agradecimento especial para nossos palestrantes do dia, por terem aceitado estarem aqui, compartilhar seus conhecimentos e experiência conosco, e também ao público, que está conosco aqui nessa live, nos assistindo, e a gente convida a todos a enviarem comentários e perguntas, que nós vamos redirecionar para a nossa mesa redonda. o desenvolvimento de engenharia de produção da UTF-PR de Ponta Grossa. Eles são responsáveis pelas disciplinas Engineering Design Process e Industry 4.0, que conta com parcerias de empresas. A palavra está com vocês, professores. Muito obrigada. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do professor Helder, Laís, da instituição, agradecer realmente à comissão e a todos que participaram da idealização desse evento fantástico, justamente para que a gente possa discutir esse tema tão importante. Então, gostaria de agradecer realmente o convite, né? E a gente vai fazer uma apresentação muito breve e vai ficar à disposição de vocês aí para tirar as dúvidas. Acho que dá para colocar os slides. Laís, eu poderia colocar, por gentileza? Isto. Bom, nós vamos falar um pouquinho, né? eu vou começar, o professor Rui vai falar adiante, a gente vai fazer uma breve introdução aí sobre quando começou a metodologia que a gente trouxe para vocês hoje, essa metodologia de cocriação, falar um pouquinho, alguns dados e vai trazer alguns exemplos, né, de projetos que foram desenvolvidos a partir dessas disciplinas que a Laís comentou há pouco. Bom, o que que nós fizemos, né, na UTF-PR com relação a essa metodologia? Nós criamos, nós demos início à metodologia em 2017 justamente por uma ansiedade, por uma ânsia que nós tínhamos pelo desenvolvimento de uma forma pelo qual os nossos alunos tivessem um pouco mais de atenção nas aulas, né, colocassem um pouquinho mais a mão na massa pela própria característica nessa geração Z e pudesse trazer o brilho nos olhos novamente, né, em sala de aula, né, pudesse realmente aprender de um jeito diferente. Então, em 2017, nós iniciamos com a metodologia e essas disciplinas, elas foram, foram, foram iniciadas. Ela recebeu o nome de Meiu, e a gente vai falar sobre isso aí ao longo da nossa fala, em 2019, onde ela foi institucionalizada e agora ela está em rede, né, na universidade como um todo. Ela tem uma característica multidisciplinar, transdisciplinar também, e hoje ela está em rede. Bom, o que seria o Meiu, essa metodologia de ensino inovador? A gente vai falar um pouquinho e vai exemplificar também. E o que seria esse programa de cocriação que hoje nós temos na universidade, na UTF-PR? Bom, a gente trouxe aqui uma, uma, uma figura que tenta ilustrar um pouco o que seria isso. Nós temos hoje algumas disciplinas, é, Industry, Forcon, ou EDP, na graduação, e nós temos hoje a disciplina de Indústria 4.0 no programa de pós-graduação também, utilizando essa mesma metodologia, né, essa metodologia que, é, utiliza alguns recursos para que os alunos aprendam dentro da indústria com problemas reais. E hoje, a partir da institucionalização, nós estamos em rede, né, e temos aí um programa de cocriação, onde, além de trabalhar com essas disciplinas, né, com, com, com a indústria, com empresas, com os alunos, com vários professores, nós temos aí alunos, né, de vários campos na universidade, participando de uma mesma disciplina, todos juntos, né, de uma forma bastante, é, multidisciplinar, e agora a gente transcende para o transdisciplinar. Bom, essa, essa, esse slide é para mostrar realmente o que não, o que não é o MEIU, né, ele não é uma disciplina isolada, não é uma equipe com alunos de apenas um curso, vindo de apenas um, apenas um departamento, não é uma disciplina sem problemas reais, muito menos, é uma disciplina sem relacionamento com empresas ou organizações. Também não é uma disciplina totalmente presencial, e tampouco, principalmente nessa época de, né, em que nós estamos ainda num trabalho remoto, e nem somente com aulas tradicionais. Logo, a gente consegue caracterizar, né, essa metodologia como holística, ela é flexível e tem uma abordagem dinâmica, é centrada no estudante, baseada em problemas, e a híbrida também. Tem um foco no desenvolvimento pessoal e profissional do estudante, é orientado à pesquisa e tecnologia, vocês vão ver um pouquinho mais adiante, quando o professor Rui for apresentar, né, os exemplos. É colaborativo, é humanístico, sim, busca uma visão internacional, compromisso ético entre estudantes e instituições, indústria, empresas e também universidade. Busca também uma formação de profissional como solucionadores de problemas globais. Aqui a gente tem um framework só para ilustrar isso que a gente vai falar também um pouquinho adiante, que é justamente a UTF-PR como centro de vários, com vários parceiros, né, onde a partir dessa parceria a gente consegue aí estabelecer essa formação do nosso estudante, essa nova formação. É como se o nosso estudante também entrasse numa quarta revolução industrial, né, trabalhando com a educação mais voltada para o ensino 4.0 e 5.0 também. Bom, aqui nós temos alguns dados que é importante também frisar, né, hoje, desde 2017, nós temos aí 145 projetos, 679 alunos de graduação já participaram, né, nessa metodologia, 24 alunos estricto senso, 34 lá do senso, 257 profissionais da indústria envolvidos e 64 professores universitários envolvidos nessa metodologia, principalmente com essas disciplinas já consolidadas. Quais são essas disciplinas extensionistas baseadas no MEIU? A Laís falou um pouquinho sobre isso. Hoje a gente tem consolidada na graduação essas duas disciplinas, que é Industry 4.0 e Engineering Design Process, que são duas disciplinas aí que abraçam realmente a indústria, especialmente a indústria de grande porte, né, a gente já vai falar sobre quem são os nossos parceiros. E hoje nós envolvemos também a pós-graduação. Então, nós temos uma disciplina na pós-graduação, a indústria 4.0, né, que envolve alunos de mestrado e doutorado que também estão aprendendo junto à indústria, né, com problemas reais. Principais skills que a gente observou que os nossos alunos acabam aprendendo e desenvolvendo. Trabalho em equipe, comunicação, criatividade, ética, resiliência, flexibilidade, liderança e motivação. E, a partir de pesquisas que nós estamos aí fazendo com eles, né, e o feedback deles, a gente percebe aí que as principais skills, né, que eles desenvolveram ao longo dessas disciplinas em parceria com a indústria, são trabalho em equipe, comunicação e criatividade nessa ordem, né, são, é esse feedback que eles nos contam que estão desenvolvendo. Bom, vou passar para o professor Rui agora, tá, professor Rui, obrigada. Obrigado, obrigada, tá dando um, acho que você é o microfone, Josiane. Josiane. Bom, a gente, vamos para a prática agora, como é que a gente faz isso, né, então a gente tem diversos parceiros já, desde 2017, né, Ambev, BRF, Continental, DAF, Company, do grupo Packer, norte-americano e holandês, a Embraer, mais recentemente, a Faber Castell, aí de São Carlos, fizemos uma rodada, a Clabin, tem N plantas no Brasil, a Natura, São Paulo, Tetra Pak, Biara, uma indústria microempresa de Franca e agora mais recentemente a CNHI, que é o New Home. E a gente faz uma parceria com o Sebrae aí também. Pode passar? Então, como é que a gente faz isso, né, vem uma demanda real das empresas, as empresas nos enviam uma demanda que ela quer que os nossos alunos desenvolvam. pode ser um problema ou pode ser uma oportunidade que a empresa quer desenvolver. E aí, a gente envolve alunos. Então, vamos citar aí dois casos da Embraer. O primeiro caso é o desenvolvimento de sistema de segurança de serrafita. Serrafita é um equipamento que tem em N lugares, né, e normalmente como é constituída a equipe? Professores da indústria, quem são esses? São os engenheiros técnicos que dão suporte à equipe de alunos. Então, a gente tem a equipe de alunos, a Ana, a Lucas, de várias formações diferentes. Tem alunos da computação, tem alunos da engenharia química, tem alunos da engenharia eletrônica, tem alunos da engenharia mecânica, tem alunos da engenharia produção e assim por diante. Normalmente, cinco a sete alunos por equipe. Então, qual que é o cenário atual deste desafio, né? Análise do processo atual, uso elevado e serrafita no processo produtivo, equipamentos com elevada potência de corte, inclusive, de dêsodo da mão, né? Esses equipamentos cortam alumínio e materiais bem complexos aí, né? E variedade de peças, Várias geometrias, porque a gente está falando da Embraer, cada avião tem N partes e as partes não são similares. Então, passa pelo equipamento serrafita e tem uma proximidade dos membros às mãos com a serrafita, podendo decepar dedos, etc. Então, os alunos receberam esse desafio, né? Passaram pela empresa, a gente montou a equipe e os alunos partem para a equipe de desenvolvimento. Quem são os atores principais? Os alunos. Não é o professor. Aí a gente usa o PBL, né? Flip Classroom, são as metodologias que normalmente a gente utiliza, a gente utiliza Design Thinking, Scrum, ou outras metodologias ágeis também. Então, os alunos aí, né? Eles desenvolveram três frentes, uma frente de programação, uma frente elétrica, uma frente mecânica. Na frente de programação, eles escolheram um sistema de detecção da mão por cor. A gente tem N cores diferentes, a minha mão tem uma cor diferente de outra pessoa e assim por diante. Então, coloca-se uma luva e fizeram a programação utilizando o Python OpenCV para detectar a mão. A mão chegou perto da serra, ela para. Era esse o objetivo. Pode passar. Também aí, outro método de detecção por pontos da mão, tracking, ou pelo corpo também, mesmo visualmente. Também foi desenvolvido um programa, um software baseado em Python e OpenCV. Pode passar. E outra frente foi a frente elétrica. Os alunos perceberam que mesmo detectando a mão, a serra ainda tinha um delay para parar e poderia cortar a mão. Então, eles fizeram uma parada instantânea usando um inversor. Então, eles fizeram uns testes com o inversor e esse teste foi feito numa serra frita. Pode passar, Juliano? Numa serra frita está em filme, mas foi feito e funcionou super bem. Então, com dois sistemas, um visual e um elétrico para parar, serrar a fita para não cortar a mão do operador. E também tem uma frente mecânica que é um freio. Tem a detecção por imagem, depois por a parte eletrônica, por impedância, e teria mais um que seria um rompimento dessa serra frita. Pode passar? Então, esse ficou o sistema completo e isso foi desenvolvido em cinco meses, seis meses, que nós tivemos dois trimestres para cumprir o ano por causa da pandemia, 100% remoto. Os alunos nunca foram na Embraer nessas duas fases. E esse projeto aí, ele está já listado pela Embraer, materiais comprados estão em aquisição, eles vão começar a instalar esse dispositivo de segurança na máquina zero, pode passar, José? Na máquina zero, agora em final de setembro. Então, já vai testar, validar na máquina em ambiente real, eles compraram uma máquina nova de serra-fita e já vai instalar um equipamento novo. E, fase posterior, implementação em todas as outras N serra-fitas na Embraer e diria em qualquer setor também, desde microempresa, pequena empresa, grande empresa, cadeia automobilística, a gente vê N serra-fitas, então, esses alunos aí, eles podem ter, montar uma startup, montar um negócio e ganhar dinheiro. Pode passar? A outra é uma desafia, redução do custo de manutenção de uma prensa, ABB. pode passar? Aí, a equipe de professores da indústria, são três, o Juliano, o Rogério e Fabrício, dois professores, pode ver, o Marcos e o Marcio juntamente comigo, a gente está treinando, capacitando novos professores da própria UTF-PR nessa metodologia, que é uma promessa que a gente fez para a Eiteurí. E aí, a equipe de alunos, nesse caso, são seis alunos de vários cursos, materiais, eletrônica, engenharia de software, elétrica, automação, mecânica, então, essa equipe multidisciplinar, nunca é somente uma formação. Então, a oportunidade é gestão de custo na indústria 4.0, essa prensa aí para conformar peças metálicas, e reduzir o custo de manutenção e aumentar a vida útil e a melhor performance. Desenvolvimento e coleta de integração de dados. Então, o que eles usam de ferramentas de gestão? Trello, para comunicação, para postagem de atas, o Gunter, para programação, comunicação, eles usam o Discord, o Teams, que é normal nas empresas e o WhatsApp para comunicação bem rápido, então, monta-se grupos de WhatsApp esse semestre nós tivemos 18 projetos, 18 equipes, então, a gente tem 18, a gente está em 18 grupos de WhatsApp dos projetos, compartilhamento dos dados via Teams, porque os dados são muito grandes, Google e etc. As etapas que são desenvolvidas, então, planejamento de produção, setup da gaveta, alguns ligados à manufatura e depois manutenção que entrou durante o projeto durante o projeto e os dados, a gente agora está na fase dos dados, a equipe está na fase dos dados, na aquisição desses dados, armazenamento e tratamento dos dados, porque os dados vêm em grande quantidade, é uma característica das grandes empresas, tem muito dado, o que faz com esse dado? Para tomar decisão online e para ter uma previsibilidade, no caso, é a previsibilidade para reduzir o custo de manutenção, estão muito focados na manutenção. Esses dados vêm de N formas, pode passar, Jandrinho? Pode passar? Vem de anterior, pulou um. Então, tem a solução, a aquisição dos dados via CLP, vêm de outras formas também, tem empresas que mandam via planilha Excel, tem papel, tem extraindo direto de um sistema de injeção, como SAP, e esses dados são adquiridos de dados de produção, dados de manutenção, e normalmente a linguagem mais utilizada hoje tem sido o Python, que tem já as bibliotecas prontas, e aí faz um banco de dados usando o Python, normalmente faz um dashboard para tomar decisão online, neste caso aí do lado direito eles usaram um conceito chamado Docker, não vou explicar agora, mas é um conceito bem bacana, e agora sim, depois de seis meses de projeto, é preparado para data mining e fazer inteligência artificial para ter essa previsibilidade, então esse começo de arrumar esse banco de dados, arrumar esses dados é muito trabalhoso, e a gente ter utilizado esses conceitos para extrair esses dados, adquirir os dados diretamente do CLP, então tem reuniões semanais com as empresas, no mínimo uma hora, mas no caso, nesses dois casos, as reuniões têm sido duas vezes por semana, com os professores da indústria e os alunos, porque houve uma motivação muito grande por parte das empresas, então, normalmente o nosso contrato, a gente assuma um termo de cooperação com essas empresas, neste caso da Embraer está assinada pelo reitor e pelo vice-presidente da Embraer que envolve todas as plantas da Embraer, então agora, sim, a gente agora está preparado para fazer aquisição e armazenamento desses dados, coletas vaziaveis, gravas, e assim, grava um banco de dados, agora a gente já tem condições de ter um banco de dados, essa primeira parte é muito trabalhosa e acontece em todos, todas as empresas que querem fazer, usar Power BI, usar Python, usar inteligência artificial, principalmente, a maior parte dos nossos projetos hoje está focada em inteligência artificial, que são as demandas da indústria, ok? Pode passar? Aí agora, está previsto também fazer alguns ensaios mecânicos para ver o problema do diafragma que rompe, então, isso vai ser feito em outro campo, outro campo, que é o campo de Londrina, vai ser feito, então, provando a questão da rede, a gente usa muita rede, o TFPE, que nós somos 13 campos, 13 campos envolvidos nessa cocriação, programa de cocriação, então, a gente tem alunos de vários campos também, você imagina um aluno do campo Campo Mourão, programando no CLP, que o CLP está dentro da planta da Embraer, com engenheiros da Embraer conectados no notebook, e os nossos alunos, um de Campo Mourão, um de Ponta Grossa, e um de Londrina, estão todos conectados no CLP que está na Embraer e programando junto, ao mesmo tempo, várias mãos programando, e aí a gente tem os trabalhos futuros, que a gente vai estar desenvolvendo, então, trabalho com projeção era dois anos, mas isso aí foi importado devido à alta capacidade técnica dos nossos alunos, né, então, é um projeto que os alunos, eles que se envolvem, não somos nós, professores, a gente apenas é um tutor, um coach, que ajuda eles em algumas situações. Pode passar? E aí, é a questão da nossa rede, a gente está treinando vários professores de vários campos da UTF-PE, que são 13, né, então, todos os campos da UTF-PE já estão sendo capacitados, treinados, dentro desse programa de cocriação, né, e a gente vai desenvolver melhor, porém, já é melhor esse programa de cocriação. Pode passar? E aí, alguns links da apresentação do desafio pelas empresas, no começo do semestre, e no final do semestre tem as apresentações finais. Então, neste ano de 2021, nós vamos ter três trimestres, então, o semestre nosso, em vez de ter quatro meses, foi reduzido para três, foi tudo desenvolvido remotamente, 100%, sem o aluno ter ido na empresa. E funciona. E obrigado pelo convite, né, a gente fica disponível para as perguntas, para as dúvidas, tem nosso contato por e-mail, o WhatsApp também, a gente pode passar, não tem problema, né, e obrigado. Muito obrigada, professores, é muito empolgante e gratificante até de ver esse engajamento dos alunos, nesses exemplos que vocês deram dessa mão na massa mesmo, né, de ver essa capacidade dos alunos da graduação realizando tudo isso e com esse suporte que vocês e a UTF está criando, é muito bacana e a gente agradeço por vocês compartilharem essa experiência conosco. A parte de perguntas a gente vai colocar na mesa redonda, eu agradeço e agora eu vou chamar para para a live o professor Sanderson Barbalho, que ele é professor do departamento da engenharia de produção da UNB. Deixa ele chegar aqui só um minutinho. Oi, bom dia. Isso, que também é coordenador do projeto, do grupo de pesquisa em inovação, projetos e processos e é professor das disciplinas de inovação e sistemas de produção e de gerenciamento de projetos. Professor, passo a palavra para você, para você fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Laís. Bem, primeiramente é um grande prazer estar aqui nesse evento, um evento com importância muito significativa aqui para a engenharia no Brasil, como eu considero, um relato tipo o que a gente viu aí do Rui, bem impressionante, bem up to date, situações reais e concretas do dia a dia hoje da indústria no Brasil. E, assim, especificamente contribuir com a UFSCar nesse projeto Fulbright para mim é muito relevante, eu sou egresso também da UFSCar, eu fiz um postdoc na UFSCar, então, me sinto muito honrado com o convite, eu tenho dois filhos são carlenses, eu morei 15 anos aí e acho muito bom poder contribuir. Eu vou aqui, então, a minha fala, ela, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, ela fala um pouco do nosso curso de Engenharia de Produção aqui na UNB de uma maneira geral, né, porque o curso, ele foi estruturado no formato PBL, né, trazendo problemas concretos, reais aí, do ambiente aqui de Brasília, né, tanto de empresa quanto o ambiente de serviço público, né, que é relevante aqui, para dentro do conteúdo necessário à formação do engenheiro, né, então, vou falar um pouco disso daí, Lai, só confirma se está vendo, se eu estou compartilhando a minha tela? Sim, está perfeito, a áudio tela está dando para ouvir. Muito obrigado. Então, a gente começou em 2009 o curso, né, com a ideia de trazer o PBL, o PJBL, para o ensino de engenharia na UNB, né, a UNB, a escola de engenharia, tem cinquenta e poucos anos, se eu não me engano, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco anos, né, e os cursos, é um curso mais tradicional, né, de engenharia mecânica, elétrica, civil, é, num formato mais tradicional, onde você tem, basicamente, palestras dos professores, né, os estudantes têm lá um homework, né, tarefas de casa e fazem provas, né, então, o curso em 2009 trouxe essa abordagem para a UNB, é, focando, é, especiais, eu vou mostrar mais em detalhe como que funciona, né, mas, é, focando exatamente você ter problemas concretos, né, de empresas, especialmente de empresas públicas ou privadas, né, que pudessem ter de ser tratados por times dentro do curso de engenharia de produção, né, e que, e que, inclusive, é, houvesse um conjunto de, de demandas de competências, né, que os alunos ainda não tivessem estudado teoricamente, então, é, o problema trazido deveria fomentar o aluno a buscar, buscar, através de pesquisa, né, as competências necessárias, né, o curso tem essa estrutura, né, o sograma básico dele, tem as disciplinas de um básico, né, essas disciplinas em azul são, são disciplinas da área profissionalizante, então, seria logística, qualidade, PCP, engenharia do produto, né, são disciplinas mais, é, do ciclo mais específico, né, é, e aí a gente tem uma linha central, né, é, onde você tem, a partir do quarto semestre, aqui, é, o que a gente chama de PSP, né, que são os projetos de sistema de produção, que são disciplinas, é, sem um conteúdo fechado, e que, teóricamente, agrupar trabalhos relacionados com as outras disciplinas do semestre, né, é, então, esse, esse, é, essa espinha dorsal do curso, né, ela foi constituída para ser esse ambiente de, 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 problematização para o aluno em relação aos conteúdos específicos da sua área de formação, em um caso concreto, em vários casos concretos, né, a gente, nessas disciplinas, a gente tem aí, na faixa de 10, 10 projetos em paralelo, em cada disciplina dessa por semestre, então, eu tenho, por exemplo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete disciplinas de PSP no curso, né, cada uma com 10 projetos, então, eu tenho 70 projetos em andamento por semestre, e aí, a gente cria uma metodologia onde os alunos, eles têm que interagir com as apresentações, eles têm que comentar e até sugerir no trabalho dos outros grupos, né, de maneira que a gente consiga aumentar, né, no formato snowball, né, aumentar o grau de apreensão de novos conhecimentos aí desses alunos, né, então, essa espinha dorsal, ela está, ela está exemplificada, está enfatizada, aqui nesse slide, né, então, a gente tem uma disciplina que a gente chama de metodologia de projetos e sistemas de produção, né, que ela, ela é uma disciplina de gestão de projetos, né, mas, com conteúdos aí, e ela é uma disciplina de terceiro semestre, então, o aluno, ele é um aluno muito, muito novo no curso ainda, a gente dá algumas técnicas mais gerais de gestão de projetos, né, rede perto, CPM, a gente trabalha bastante o uso do Scrum, por exemplo, e a gente trabalha muito soft skills nessa disciplina, essa disciplina, hoje em dia, eu sou o professor dela, e a ideia dela é dar uma formação para que o aluno, nessas disciplinas de PSP, que vai do 1 ao 7, são seis disciplinas, né, o 3, PSP 3, que estaria aqui, ele é optativo, então, ele é uma disciplina que os alunos fazem, alguns se mexem, outros não fazem, e as outras são todas obrigatórias, então, eu tenho seis disciplinas a partir dessa primeira, que vão utilizar uma metodologia de gestão de projetos, né, focado em sistemas de produção, e que vão utilizar uma disciplina âncora, por exemplo, os casos que eu vou mostrar aqui são desse PSP 4, eu era professor dessa disciplina, e a disciplina âncora era PCP, né, E aí, por exemplo, o PSP 5 é gestão da qualidade, o PSP 6 é engenharia de produto, o PSP 7 é gestão estratégica, o PSP 2 é sistemas de informação, né, então, cada disciplina dessa daqui tem pelo menos uma disciplina âncora, né, onde aquele conteúdo vai ser trabalhado de maneira interativa com os alunos, né, ela tem o aluno e o professor envolvido em um parceiro externo, né, esse parceiro externo, né, a gente está falando, eu tentei colocar mais os aspectos aqui de institucionalização, né, que é o que está colocado a princípio para a gente, né, e aí, como que a gente institucionaliza esse parceiro externo dentro desse processo, né, onde tem um conteúdo em aberto, né, com alunos que precisam fazer um trabalho e o professor que está ali como um facilitador, ou um orientador, né, ele não vai realizar o trabalho com aluno, mas, de certa forma, ele vai validar o trabalho realizado, até porque envolve um parceiro externo, então, a gente precisa mostrar uma qualidade no trabalho da universidade, né, tá, o primeiro momento aqui, quando a gente estava estruturando isso, né, eu tentei buscar o passado, né, tinha, tinha empresas, né, que teriam interesse em contratar, ou contratar, entre aspas, o departamento de engenharia de produção para realizar diversos projetos aí, de melhoria, né, então, essa daqui é uma empresa que é uma empresa de bolos e doces aqui do Brasil, é uma empresa grande nessa área daí, né, faz festas e faz entregas, enfim, bufê, e aí essa empresa aí, ela chegou no departamento e disse, olha, eu quero, eu quero que vocês coloquem seus alunos para ajudarem a gente a resolver vários problemas, né, e você, e a gente banca esses trabalhos aí da universidade, né, esse formato a gente rodou só no primeiro semestre dos PSPs, né, foi, isso daqui eu estou falando de um caso de 2012, né, foi o primeiro semestre que a gente implementou de fato aí essa parceria com a empresa, né, por que que foi uma vez só? Porque esse negócio, assim, fechar uma disciplina para uma empresa, né, e uma disciplina obrigatória do curso, né, a gente começou a perceber que a gente limitava um pouco os alunos, porque alguns alunos, alguns grupos conseguiam ter acesso aos dados e a empresa conseguia dar suporte para esses grupos, né, mas, assim, quando eu coloco dez grupos de alunos, cada um com um problema diferente, né, eu preciso ter, na verdade, do lado da empresa pelo menos dez pessoas ou dez grupos de pessoas lá que consigam lidar com essa demanda dos alunos que em três meses vai ser, vai se esgotar, né, porque o período do semestre vai ser três e quatro meses e aí a dinâmica mostrou que não funcionava muito bem ter uma empresa como um caso, né, um caso para um grupo tão numeroso, né, tá, então, e também tem um problema justamente de como institucionalizar isso aí, né, porque, e aí, como é que seria? A empresa pagaria o departamento, a empresa faria uma porta contratando aluno como estagiário, enfim, ficou meio meio cinza esse ambiente, né, a gente passou a uma segunda etapa em aceitar empresas que demandavam serviços reais, então, a gente não teria, assim, não teria uma, como se fosse uma contratação, entre aspas, mas uma obrigatoriedade de que realizar os projetos com uma empresa, né, a gente poderia, a gente passou, os professores passaram a tentar buscar empresas, né, que tivessem problemas reais, né, e que esses problemas tivessem formatados dentro do contexto de cada disciplina, né, então, essa disciplina, por exemplo, no meu caso, o PCP, então, a gente, eu fazia isso, né, eram dois professores na disciplina, né, sempre tiveram, na verdade, são duas disciplinas, porque tem uma que é a âncora, que era PCP, que era eu, o professor, e tinha outra que era conteúdo aberto, e essa eram dois professores, eu e um outro, né, então, essa, aí nós passamos a visitar algumas empresas, né, e essas empresas avisarem para a gente, olha, a gente tem interesse de fazer isso aqui, e, na verdade, os próprios alunos começaram a fazer uma propaganda, né, do formato que a gente estava realizando, e aí começou a ter a busca de empresas, então, por exemplo, o que está na tela é um projeto com uma empresa de pimentas, né, é uma conjunção entre um produtor de pimenta, né, então, aqui no entorno do DF, eles produzem várias pimentas, e um pessoal que fazia compotas de pimenta, molho de pimenta, então, a gente foi, nessa, nessa, a gente chamou de pimentax, né, o projeto que era justamente para dimensionar a capacidade de uma empresa, de uma fábrica para eles, né, porque o volume de venda estava aumentando muito, né, então, esse tipo de iniciativa a gente começou a realizar, né, os professores visitavam a empresa, os empresários iam na universidade, a gente definia um escopo, passava para um grupo de alunos, e aí, daí para frente, os alunos trabalhavam direto com a empresa, não necessariamente passando pelo professor para poder chegar na empresa, era um projeto dos alunos, né, deu muito certo tudo isso daqui, ficou bem interessante, só que, a gente passou também, como estamos aqui em Brasília, a gente passou também a prospectar órgãos públicos, até a própria universidade também, esse caso daqui que está na tela do HUB, para verificar, assim, demandas que também se encaixassem no escopo da engenharia de produção, né, então, para que a gente pudesse também apresentar casos reais e fazer melhoria em serviço público, né, que é muito relevante, né, então, por exemplo, esse caso daqui, a gente fez um estudo do ambulatório do HUB, da frequência de utilização, dos horários de utilização, da demanda, da capacidade, e a gente fez um grupo de alunos, desenvolveu um sistema para gerenciar indicadores e apresentar esses indicadores em painéis visuais, né, foi super interessante o projeto e é um caso desse daí, mas nós fizemos vários casos aí relacionados com esse mesmo sistemático, né, de buscar um órgão público que demandava algum serviço real e a gente realizava o trabalho junto com os alunos aí, né, os alunos faziam o trabalho e a gente acompanhava, né, tá? O formato de empresa, por exemplo, o formato de empresa privada, a gente viu que sempre tem uma demanda de ter uma continuidade no projeto que a gente pode alocar alunos, por exemplo, via projeto de final de curso, o estágio, e o formato de serviço público, né, tem esse apelo mais social aí, seria importante e a gente viu muito engajamento dos alunos com esse também, né? Os dois casos tinham um problema específico que era assim, os professores tinham que visitar essas empresas ou esse serviço público vinculado aí para poder definir o escopo do projeto e trazer esse escopo para os alunos, né? E aí o aluno executava aquele escopo, né? Com o volume de trabalho, que, por exemplo, ao longo do tempo, a gente teve, por exemplo, as primeiras turmas tinham três, quatro, cinco grupos, a gente começou a ter uma demanda de dez grupos de alunos porque o curso foi amadurecendo, as turmas foram entrando, a gente passou para 50 alunos, não lembro exatamente o ano, e aí começou a ter dez grupos, e aí a gente começou a não dar conta de visitar dez empresas, né? Ou ter dez projetos em cinco empresas, sei lá, dois projetos por empresa, enfim, aí a gente passou a dizer para os alunos que eles também poderiam trazer demandas de empresas que eles conhecessem, que eles tivessem acesso aos dados, que eles tivessem facilidade de acesso à gestão da empresa, né? Para poder validar o trabalho, né? E aí começou a surgir, assim, uma variedade até bem maior de projetos, né? Aqui está na tela um caso de uma franquia da Espoleto, um restaurante italiano aqui de Brasília, a Gravia, que é uma fábrica de corte e dobra de material para construção civil, é uma fábrica grande aqui, na faixa de mil funcionários, né? Então, a gente começou a ter os alunos trazerem essas demandas, né? E isso ficou muito legal, assim, no andamento do trabalho, porque acabou tendo uma variedade de casos maior, né? Bem interessante. Isso está, muita coisa disso daí, está consolidado num paper, né? Que é esse paper aqui onde a gente escreve sobre 45 projetos, nesse formato aqui, mas isso estou pensando só numa disciplina, né? Porque eu, como eu falei, essa é uma das seis disciplinas, né? Então, uma coisa que a gente realiza é que a gente trabalha com três etapas de projeto, né? E isso daqui normalmente nas outras disciplinas no mesmo formato também funciona do mesmo jeito, então tem um projeto preliminar, onde é definido o escopo e é feito um planejamento, né? Aí a gente analisa basicamente se o aluno compreendeu o problema, né? Do ponto de vista técnico. Um intermediário onde é apresentado os dados, principalmente, o que se planeja fazer com aqueles dados do ponto de vista técnico também, o primeiro, no projeto preliminar, a gente foca muito também na parte de gestão de projetos, né? E nesse intermediário aí a solução técnica basicamente que a gente vai discutir. E num projeto final onde vai ter um detalhamento, né? Pra vocês terem ideia, os projetos finais, né? Os alunos chegaram a fazer aquele da Espoleto, eles fizeram um sistema de gestão lá pra Espoleto, né? Onde tinham uma panela Excel programada com várias macros, onde o pessoal fazia um sistema de controle de estoques, de planejamento de capacidade, previsão de demanda, o que um ERP faria se tivesse implantado lá, né? A gente sabe que a maioria das pequenas empresas brasileiras aí não tem um ERP funcionando, né? Bem, aqui é um pouco o perfil das empresas aqui, né? A gente tinha que, em serviços públicos, a gente tinha várias grandes organizações públicas aqui envolvidas, aí, Exército Brasileiro, vários ministérios, né? Algumas empresas privadas grandes aqui também, que a gente tinha, por exemplo, a fábrica da Coca-Cola, a Medley, que é uma farmacêutica, a gente tem uma planta da Votorantim, uma outra fábrica de cimento do mesmo porte da Votorantim aqui também, e aí tem alguns projetos realizados nessas empresas maiores, né? Gerdau, o Ambev, vários projetos nesse daí, mas a maior parte eram pequenas empresas e microempresas aí, que aí o pessoal tinha mais acesso aos dados e aí a gente conseguia fazer projetos bem interessantes com eles, né? Aqui, o perfil dessas empresas aí, a maior parte ali é indústria, mas bastante serviço também, restaurantes, transportadoras, a gente fez vários projetos em transportadoras, centro de distribuição, hospitais aqui, vários hospitais públicos aqui a gente trabalhou, né? Aqui é uma lista das, do tipo de, de atuação técnica, né? De gestão de gargalo, simulação, aplicação de velos stream mapping, plano análise, realização de diagrama para melhoria de processo, análise de capacidade, então, que tipo de técnica a gente utilizou? E aí, tem um estudo aqui mais relacionado com a educação e engenharia mesmo, né? A gente estudou como que as notas melhores funcionavam e o que é que fazia os alunos gerarem melhores resultados aí no projeto, né? Uma das coisas foi que é importante fazer um bom projeto intermediário, né? Se deixa tudo para o final, os dados mostram que não é o melhor resultado, né? E também, assim, a gente foi analisando alguns fatores de gestão de projetos, né? Que seria importante nisso daí, por exemplo, escopo e risco é bem importante para poder ter um bom resultado. Então, o formato inicial de institucionalização seria a empresa contratar o departamento para projetos, né? Isso daí a gente não viabilizou no início, hoje em dia a gente tem os planos de desenvolvimento institucional, que são consolidações aí que você pode realizar por faculdade, né? Por instituto e tal, e isso tramita dentro da universidade, posso falar um pouquinho melhor depois sobre isso daí, tramita nas instâncias da universidade, vai para a fundação e aí você vai fazer um projeto com a empresa, ela pode alocar recursos, aportar nesse plano de desenvolvimento institucional, né? E aí o plano também vai dizer onde é que vai ser gasto recursos, né? Essa também iniciou muito, muitos estágios foram vinculados com esse tipo de empresa que chegava querendo realizar projetos com o departamento, né? E a empresa júnior da gente que é uma das mais destacadas do Brasil aí, ela acaba sendo beneficiária desse processo, porque o projeto começa lá na disciplina, você faz um estudo e a empresa júnior acaba tocando o projeto depois e aí fica legal no contexto geral do que a gente vai estar fazendo, né? O outro formato que é aceitar a empresa que demandavam serviços reais aqui também tem o mesmo formato de institucionalização, né? O formato mais de serviço público, né? A gente, alguns deles viraram projetos de pesquisa, né? Projeto de pesquisa seja PIBIC, seja projeto de pesquisa contratado pelo órgão público mesmo também, né? Então, acabou sendo bem interessante aí essa institucionalização depois que virou bolsa de pesquisa para alunos, para professores, enfim, estrutura para o departamento, né? E, assim, essa busca dos alunos por outras empresas aí que foi o maior, realmente é o volume maior que a gente acabou conseguindo realizar, né? Também tem os estágios da empresa Júnior sendo beneficiária desse processo todo. E ele acaba também dentro da graduação gerando muito projeto de final de curso, né? Muito TCC, ele foi originado nesses tipos de projetos de PBL que a gente vai fazendo ao longo do curso. Esse outro caso aqui é uma disciplina já, é uma disciplina de inovação e é uma disciplina optativa que a gente está transformando em obrigatória agora em função das novas diretrizes curriculares, né? Nesse caso daqui, a gente tem aqui 12 semestres que a gente analisou os dados e estudou como que essa disciplina estava evoluindo, mas basicamente a disciplina apresenta conceitos de inovação, né? Desde Schumpeter, passa um pouco por o Clayton Pristens com o dilema da inovação, fala de empreendedorismo e a gente passou a demandar dos alunos, né? Que eles desenvolvessem modelos de negócio, né? Então, ao invés de fazer projeto em empresa já existente, a gente passou a solicitar dos alunos que eles pensassem numa empresa, né? Que seria um outro formato diferente daqueles lá de IPCP que, até pelo tipo da disciplina, demandam uma empresa real e já existente, né? Então, a gente teve aqui nesse ano de 2016, um, né? Nesse semestre a gente teve uma empresa que foi incubada aqui na UNB e foi originária da disciplina, né? Foi um modelo de negócio pensado para gestão de frota de frota de... E é frota em geral, né? Não era frota assim de transportadora, era frota de empresas que alugam carro, alugam caminhão, alugam van e tal, né? Ou empresa que tenha uma frota grande, né? De carros internos, né? E aí, essa startup começou nessa... Nesse formato aí, infelizmente, eles não avançaram, né? E a gente teve um caso, um caso mais bem sucedido que é a Ribbon, né? É uma empresa que está em São Paulo hoje, lá na capital, hoje ela... Um dos fundadores, esse rapaz aqui é da engenharia de produção, outro do design, outro da computação, e eles... hoje, enfim, eles ganharam até um prêmio na Fundação Melinda e Bill Gates, né? Deve ter aí na faixa de quase 100 milhões de faturamento. Então, o programa Multincubadora, né? E algumas outras iniciativas de empreendedorismo que, dentro da universidade, elas estão consolidadas dentro da área de extensão, né? Eles também institucionalizam iniciativas desse tipo, né? Um outro caso interessante é o projeto Apuama Racing, que é um carro de corrida que a gente desenvolve, participa da Fórmula SAI no formato carro de corrida, né? E quando a gente começou aqui a acompanhar o grupo de alunos, eles faziam, eles se cotizavam para bancar o projeto, né? Então, para comprar o pneu eles faziam a cotinha entre eles, para poder, sei lá, pintar o carro eles faziam uma cotinha entre eles, uma vaquinha, né? E a gente começou a fazer parceria com a empresa oferecendo espaço no carro e mídia social como o governo. A gente acabou tendo muito patrocínio e viabilizando o projeto dos alunos. Isso virou um projeto de extensão, né? Com recurso gerenciário na fundação de apoio. Então, outra forma da gente institucionalizar essas parcerias aí, né? Com a empresa. Então, resumindo... Oi? Desculpa. Tem mais dois minutinhos? É, esse é o último slide aqui. resumindo aqui, a gente a gente tem em amarelinho aqui, a gente tem atividades que são na área de ensino, né? Participação das empresas nas próprias disciplinas do curso, né? De engenharia de produção como agente externo, né? E aí, essa realização de atividade, projetos variados, né? É os estágios curriculares e os não curriculares, né? A gente tem um estágio curricular, conta para fechar o curso, mas tem não curriculares aí com a facilidade de realização pelos alunos, né? O próprio TCC é um formato de institucionalização também na área de ensino, projetos de pesquisa, né? Na área de pesquisa mesmo, projetos de extensão, né? Como esse, o Apoama, que basicamente a gente consegue ter uma conta e o patrocinador doa para aquela conta e a gente consegue viabilizar as compras de itens do carro, né? E aí, na área de inovação, a gente tem incubadora de empresa, escola de empreendedores, onde a gente tem na faixa aí de 100, 200 alunos por semestre aí, e aí vai ter na faixa aí de uns 50 projetos pensados aí por semestre, mas ainda na área de startups, aí é mais aquele formato de inovação que eu mostrei. A empresa júnior, ela acaba sendo uma forma interessante de institucionalizar isso, na UNB ela é um projeto de extensão, né? E tem professores em cada departamento que são responsáveis e tem um coordenador geral, e os planos de desenvolvimento institucional, que aí são projetos mais administrativos por unidade da universidade, instituto, faculdade. Obrigado, era isso aí a apresentação, fico aí disponível para comentários, enfim, ao final, muito obrigado, Leis. Muito obrigada, professor. É importante, né, a gente ver essa linha do tempo que o senhor apresentou, de como foram sendo desenvolvidas e como é o transbordamento de todas essas atividades para gerar tantas competências, né, nos alunos e verificar, analisar essas competências que cada atividade proporciona nas disciplinas e como isso impacta toda a universidade e a sociedade em si, né, com as empresas, os órgãos públicos, muito bacana. Muito obrigada. E para a nossa última apresentação, antes da mesa redonda, eu vou chamar o professor Fred Valente, que ele é professor do departamento de computação da UFSCar, ele ministra disciplinas para engenharia da computação e realiza parcerias com empresas para solucionar problemas reais do mercado aqui, que são cartas. eu passo a palavra para você, professor. Muito obrigada. Bom dia. Pessoal, sem mais nada, obrigado por estar participando desse evento, né, sobre ensino e práticas institucionais, como que a gente faz integração universidade e empresa, na verdade, a gente está, né, a gente tem histórico grande de fazer integração universidade e empresa, ainda mais normalmente esse nosso histórico, né, são projetos de extensão que envolvem, né, alocação de professores, alocação de um time de estudantes de graduação, de pós-graduação, às vezes, alguns profissionais de diferentes departamentos no mesmo projeto. Isso é um histórico, né, grande que a gente tem na universidade, desde a sua criação, né, há 51 anos atrás, falando particularmente da UFSCar. E com a modernização do ensino, né, que a gente vem trabalhando já de forma bastante, a gente diz assim, forte, né, uma discussão ampla, particularmente aqui dentro do Centro de Exatas de Tecnologia, que é a CCET, onde estão todos os cursos de engenharias e exatas, né, da UFSCar, a gente, agora falando de, olhando para essa experiência toda, uma das necessidades, né, que surgiu era uma forma da gente, na verdade, institucionalizar esses projetos e criar uma versão de projeto que pudesse beneficiar particularmente o ensino, né. Então, foi aí que a gente criou, então, o que a gente chama de projetos integradores extensionistas, né. Isso, na verdade, é uma institucionalização de uma prática de projetos de extensão, agora integrado, né, com o ensino. E o que eu vou falar aqui hoje, na verdade, é muito mais, está muito mais focado em cima do edital, né, que normatiza tudo isso, né, que institucionaliza esse tipo de projeto e mostrar os benefícios que tem da gente fazer isso. a gente fez isso há dois anos, né, então, a gente está no departamento de computação, em particular, a gente, que são esses projetos PIE, projetos integradores extensionistas. Então, histórico já de dois anos, né, é um projeto para envolver ou, onde se espera, né, que ele realize, na verdade, um projeto real, que resulte num produto para o serviço de computação, já que somos de um departamento de computação com dois cursos, eu tenho um bacharelado em ciência da computação e um curso de engenharia de computação. E esse projeto deve ser realizado, né, com foco em ter um projeto com começo, meio e fim, né, completo, onde entrega final, seja um produto, um serviço para empresas, né, ou para instituições e para a sociedade como um todo. A empresa pode ser uma empresa pública, uma empresa, né, de sem fins lucrativos, como, uma organização não governamental, pode ser, né, um órgão governamental como uma prefeitura, pode ser a própria universidade, né, e pode ser um projeto também tecnológico, que vai entregar um benefício, uma nova tecnologia para a sociedade, né, para trazer para ela benefícios. Pode ser um projeto de software, hardware, pode ser um projeto que use diferentes técnicas de metodologias, né, da computação, ele tem que envolver um time de pelo menos dois estudantes, né, da ciência da computação, ou da engenharia de computação, ou ambos, né, pode incluir também estudantes de outras áreas, né, no caso, seja um projeto com diferentes, né, necessidades, um projeto muito institucional, pode incluir também professores externos do departamento da computação, né, pode ser professor de qualquer área da UFSCar. A ideia é que entregue, que integre, né, todo o conhecimento de diferentes áreas da computação, tem que seguir, então, as regras do edital, os projetos de entregadores extensionistas, e a gente tem a expectativa que esses projetos tenham uma característica de inovação, né, que deve ou criar uma nova metodologia, ou criar uma nova solução para um problema existente, ou criar uma solução para um problema que não existia, né, que passa a ser foco nessa veia de inovação. Exemplos de projetos, pode ser projetos que envolvam sistemas de software, aplicativos como apps, jogos, ferramentas computacionais de apoio a indivíduos ou a empresas, sistemas customizados, né, tanto para ONGs, quanto para órgãos públicos, prefeituras, universidades. Pode ser um novo dispositivo computacional, né, envolvendo inteligência artificial, né, ou inteligência artificial embarcada, em hardware, ou software, ferramentas de comunicação para automação, controle, internet das coisas, ou outro tipo de aplicação, né, software computacional para dispositivo novo, um dispositivo existente, sistemas que controlam, né, hardware específicos, sistemas embarcados, disponibilização para a empresa ou para a instituição, para a sociedade. tem uma, uma, um exemplo interessantíssimo, né, que a gente tem um foco e tem um histórico forte, né, dentro do departamento do departamento de computação da Uscar, a gente tem um histórico muito interessante de ex-alunos e estudantes que são hoje, né, empreendedores e criaram startups, startups, então os PIEs podem sim ser um projeto de criação de um startup a partir de uma ideia de projeto, né, pode ser uma nova metodologia no mercado, né, para, que possibilita o avanço significativo no estado da arte, das técnicas computacionais, novos de produtos e serviços, software de banco de dados, aplicativo, recurso didático, né, para capacitação de pessoas, até um exemplo interessante, né, que um professor, aliás, um professor que também é aluno, estudante do departamento de filosofia aqui da Uscar, por sinal, meu amigo, veio me procurar perguntando sobre o desenvolvimento de um software para suporte ao aprendizado de filosofia, né, e eu falei para ele dos projetos integradores extensionistas e a gente está agora, numa fase de detalhamento do que pode ser isso e vai virar um projeto, então, para a instituição, né, um departamento específico com uma institucionalização do problema dentro de um projeto integrador extensionista envolvendo estudantes tanto da filosofia quanto da computação, que é muito interessante, né. aplicativo para recurso didático, né, para capacitação de pessoas no tema da computação da vida digital, pode ser um projeto de transformação digital de empresa, desenvolvimento de soluções, organizações específicas, é muito amplo, né, aqui são alguns, falei de alguns exemplos, mas não está recrito a nenhum tipo de exemplo que envolva a computação e pode ser um projeto, né, multidepartamento com diferentes áreas, né, da tecnologia e das ciências envolvidas no mesmo projeto. Tipos de projetos, pode ser um projeto em parceria com empresa, organização específica, então uma empresa, por exemplo, vou citar um exemplo aqui de um projeto que a gente tem em andamento com a Americanas.com, né, que na verdade era B2W e Americanas.com, eles têm um projeto integrador extensionista, já tem várias versões já que foram realizadas, né, nesses últimos dois anos, e além de realizar projetos integradores extensionistas, eles derivaram em outros projetos de extensão dentro do departamento, inclusive envolvendo alunos de pós-graduação, né, e diversos professores. Então, isso é um projeto, um exemplo de um projeto feito em parceria com empresa. Tem projetos feitos com prefeituras, né, ou também pode ser um projeto de iniciativa interna da universidade, como esse que eu citei, um exemplo, um projeto que a gente está desenhando para ser um projeto que vai beneficiar, né, uma área, no caso, uma área da filosofia. Projeto de iniciativa interna. Então, dois tipos de projetos. Tipo de equipes. Então, tem que envolver estudantes, né, da bacharelada em computação, ciência da computação e da engenharia de computação. O formato de projeto é que seja, no mínimo, dois e um máximo de quatro estudantes. Então, são projetos muito bem controlados, do seu ponto de vista de escopo, né, então, escopo, a gente define um frame, né, como se fosse um quadro, um frame muito bem desenhado, né, um escopo muito bem desenhado para que o projeto tenha a chance real de ser terminado, né, por completo. duração de 12 meses, o projeto tem que ter um coordenador acadêmico, docente da UFSCar, não tem que necessariamente ser um docente do departamento de computação. Pode sim ter um, pode sim ser, né, coordenado por um professor de uma área diferente da computação, e quando isso ocorre, né, então, há uma necessidade de colocar adicionalmente um professor da computação para acompanhar a execução do projeto. Opcionalmente, né, pode ter coordenador empresarial, então, um coordenador do lado da empresa, né, que é necessário no caso de projeto com parceria, com empresa ou organização específica. Também podemos ter colaboradores internos, né, de outras áreas, como, inclusive, inclusive profissionais, né, técnicos administrativos da universidade podem sim participar. Uma coisa interessante é que isso foi, então, integrado, né, ao projeto pedagógico do curso, de forma que, através da realização de um projeto integrador extensionista, é concedido, né, uma vez que o projeto tenha tido sucesso, né, tenha sido completado conforme o especificado, no caso do estudante da engenharia de computação, ele vai, na verdade, né, receber 60 horas, nem atividades complementares conforme previsto no plano pedagógico do curso. No caso de estudantes do pacharelado de ciência da computação, ele recebe, né, no seu histórico, né, o crédito de 210 horas, né, complementares em função de ter realizado um projeto e ter participado de um projeto integrador extensionista. Isso, logicamente, dentro do contexto de ter tido uma dedicação de 12 horas semanais por 12 meses, né, que dá um volume de horas razoável, né, a gente está falando aí de 5 de 600 horas, na verdade, de trabalho, né, para os dois cursos, né, no caso da engenharia de computação, então vai ter 60 créditos de atividades complementares, no caso do curso de bacharelado de ciência da computação, 210 horas complementares. E estudantes de outros cursos podem, sim, né, receber créditos complementares, isso vai, né, ser uma função do que está previsto no projeto pedagógico do curso, né. Formato de proposta muito bem definido, né, então isso segue, na verdade, a nossa experiência em projetos de extensão, né, e, logicamente, né, colocando dentro desse contexto de projeto o tamanho do time, né, as características aí de coordenação que tem que existir, né, para a execução desse projeto. O cronograma tem que ser muito bem definido, né, para que a gente tenha sucesso, então, a definição de tarefas, prazos, recursos, entregáveis, né, e o modelo de gestão muito bem definido, se vai usar um modelo de gestão ágil, se vai usar um outro modelo de gestão específico de desenvolvimento do projeto, né, com desenho de processo, uma fase de desenho de solução, uma fase de implementação e testes, uma fase de implementação e testes integrados, testes em campos, né, e a fase de disseminação, implementação da solução na entrega final, e aí, a partir disso, então, ao longo do projeto, né, a gente vai fazer uma avaliação disso, né, conforme o projeto é executado. O que é que pode propor esse tipo de projeto? Isso pode ser proposto tanto por estudantes, né, membros de uma equipe de um projeto, né, ou pelo coordenador. Então, isso pode ser formado, né, de forma antecipada, né, e a gente vai lá no formulário de propostas e propõe isso. Ou isso pode partir também, né, como iniciativa de uma empresa. Uma empresa pode vir ao extensionamento do departamento de computação e, e, é, registrar uma demanda. Então, uma empresa externa precisa de um projeto, ela pode vir registrar uma demanda, né, por um projeto, por um desenvolvimento de uma solução e isso vai caracterizar um projeto preliminar nessa modalidade. Então, a gente tem a modalidade de um projeto sendo proposto por completo, ele pode, sim, ser uma iniciativa interna com foco em realizar um projeto para a universidade, né, ou um projeto tecnológico para a sociedade, ou projeto de criação de uma startup, por exemplo, isso é uma iniciativa interna. Ou eu posso ter também um projeto já, né, estabelecido, né, e proposto em parceria com uma organização, então, um projeto completo para ser realizado com time, né, com time, com coordenador. Ou a gente pode ter uma proposta de um projeto preliminar, cuja iniciativa vem de uma empresa, ela pode, sim, registrar um projeto em busca de um time, né, para realizar esse projeto em parceria com a empresa ou com a organização externa. A apresentação, ela é feita, né, num ambiente virtual, né, por e-mail, então, há um registro formalizado disso, e depois o projeto é apresentado a uma comissão que vai analisar esse projeto, né, e avaliar o enquadramento, se enquadra, né, das características de um projeto integrador extensionista, e esse projeto, então, ele é registrado como um projeto em busca de um time, né. Eu vou colocar para vocês um exemplo. E, na verdade, a comissão que a gente constitui, a CAAP, a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Projeto Integrador Extensionista, ela é formada por um grupo de pessoas, ou são pessoas que são indicadas, né, pelos núcleos docentes, né, estruturantes de cada curso. E essa comissão, então, que vai ser responsável por fazer a avaliação, né, do projeto, do enquadramento do projeto, vai, inclusive, apontar, né, uma comissão para fazer a avaliação da apresentação final do projeto, desde a sua concepção até a sua finalização, a avaliação do projeto, ela é acompanhada por uma comissão. E o orientador que vai orientar um projeto individual, ele vai ser responsável por, além de fazer a orientação técnica, né, e gerencial de um projeto, né, olhando sempre para essas questões de inovação e pelo andamento do projeto, busca de soluções, etc, fazer uma orientação conforme a gente faz em todo tipo de projeto, tanto de pesquisa, né, trabalho em conclusão de curso, quanto pesquisa e na pós-graduação, vai fazer uma orientação também na execução de um projeto integrador extensionista, né, com foco na execução do projeto por completo, né, orientação, então, dentro do que a gente não entende por orientação em projeto, além disso, ele vai ser responsável também por garantir, né, o registro formalizado do projeto integrador extensionista nos órgãos competentes, né, para, da universidade, no caso, o Oscar é a ProEx, vai garantir que isso é um projeto de extensão formalizado, né, e aprovado dentro da reitoria, né, na ProEx. Isso quer dizer, né, que o projeto também vai demandar, né, uma prestação de contas para a universidade, se eu for, de relatório, de aprovação de relatório, para garantir que tudo ocorra dentro, né, do que está previsto nas normas de projeto de extensão. Em sumo, então, um projeto de integrador extensionista, ele é um projeto de extensão que foi estendido, né, para a graduação, né, então, faz uma integração formalizada, né, esse é o modo de execução. Submissão, né, ela pode ser submetida, a gente tem um edital vigente, no momento, né, o edital 2021, do PIE, Departamento de Computação. Proposta, né, pode ser colocada a qualquer momento, né, fluxo contínuo. Propostas preliminares, que é aquela proposta que uma empresa pode colocar em busca de um time de projeto, né, um orientador de projeto, um time para executá-lo, também é fluxo contínuo. E avaliação das propostas, né, tanto sobre o ponto de vista de enquadramento, aprovação do projeto para ser executado, e a avaliação contínua e a avaliação dos resultados, também em fluxo contínuo e excesso em período de recesso, né, exceto, né, em período de recesso. Outras informações, esse tipo de projeto, em geral, né, tem uma grande chance de gerar a PI, propriedade intelectual. Nesse caso, a própria, né, comissão de avaliação e o próprio time de projeto, né, composto pelos estudantes e pelos orientadores, eles têm que se preocupar com essa questão de geração de propriedade intelectual e, quando isso, né, existe, né, o caso, na maioria das vezes, então, há necessidade de se procurar, né, os órgãos, no caso, a agência de inovação da UFSCar, para discutir as questões de inovação, né, quem a gente vai ter a propriedade intelectual do projeto, né, para isso já existem, né, as normas, etc., relacionadas a essa questão de inovação e propriedade intelectual. O coordenador, né, ele tem um reconhecimento feito dentro do contexto do artigo de uma resolução do Consume, né, 819, então, né, está tudo regulamentado. Eu vou editar o projeto PIE 1 de 21, é um projeto que teve a colaboração, na verdade, dos professores Roberto Ferraris e do professor Valde de Camargo, né, e a gente pode vê-los, né, lá nesse site que está aqui, até vou puxar a tela, para a apresentação, né, a gente, então, pode ver, então, projetos integradores, deixa eu só dar um pouco de zoom, né, então, projetos em andamento, né, então, a gente tem lá alguns projetos em andamento, então, o professor Rafael tem um projeto em andamento com órgão público, um outro projeto com órgão público, né, realizado aqui também, no caso, pelo professor Rafael, um outro projeto em andamento que é o professor Diego, né, aqui tem a lista dos alunos envolvidos, início e término, então, o projeto, então, andando aqui, começou de agosto de 20, né, até outubro de 21, aqui tem um outro projeto, né, com o professor Daniel Lucredio, a gente tem projetos, por exemplo, um projeto que foi listado, né, uma demanda, um projeto em busca de alunos, né, para executar, e todos são projetos, né, muito interessantes do ponto de vista de inovação, isso, na verdade, faz com que os estudantes, né, busquem, né, aprender diversas técnicas, além daquelas que eles já aprenderam no curso, né, ou que estão aprendendo no curso, é uma coisa interessante, o aluno, né, ele pode participar, o estudante pode participar logo depois que ele completou, né, o seu primeiro ano, e logo depois que ele tenha, na verdade, né, passado em algumas disciplinas, então, assim, há um conjunto de regras estabelecidas para garantir que ele tenha uma condição mínima para poder participar. Então, a gente já tem um histórico interessante, né, com resultados, eu citei aqui um exemplo de uma parceria, né, um projeto integrador extensionista que foi feito com americanas.com, né, na verdade, com a B2W, que, na verdade, resultou em um projeto integrador extensionista e resultou em outros projetos de extensão muito interessantes, inclusive, né, com a alocação de bolsas sendo pagas, né, para estudantes, tanto estudantes de graduação quanto estudantes de poço, né, há outras verbas também que podem ser alocadas para, inclusive, para professores, né, que estão participando do grupo de pesquisa, todos eles, né, puxados e derivados a partir da iniciativa de projeto de extensão, agora, dentro desse contexto de projeto integrador extensionista que formaliza isso, né, dentro do ensino de graduação, né, e traz benefícios para todo mundo que participa. Então, é um exemplo aí que a gente está tendo sucesso com ele dentro do departamento de computação, e eu queria, né, falar um pouco para vocês a isso e deixar agora aberto para a gente fazer uma discussão maior, né, em função das perguntas que apareceram. Obrigado, né, passo a palavra de volta para... Obrigada, professor Fred, é muito interessante ver essas atividades que já ocorrem aqui dentro da UFSCar, né, trazer ao público o conhecimento dessas atividades que são, impactam diretamente no aprendizado dos alunos, e é muito interessante de ver todo esse desenvolvimento que tem sido feito por vocês da engenharia, da engenharia de computação. Muito obrigada. E agora, nesse momento, gostaria de convidar o mediador da nossa roda de conversa, que é o professor Helder Galetti, e também convidar os outros participantes para formar a nossa mesa redonda, e passo a palavra para o professor Helder. Obrigado, Laís, obrigado a todos os palestrantes, professora Josiane, professor Rui, professor Sanders, professor Fred, por esse compartilhamento de informações, de tanta relevância para a modernização, né, e realmente uma contextualização maior e melhor dos cursos de engenharia para aquelas que são demandas, de fato, da sociedade. Estou ouvindo um pequeno ruído, se for possível a gente manter os microfones fechados, e aí a gente, isso, obrigado, e aí a gente vai alternando as falas, né, e então, assim, é gratificante realmente ver essas práticas já institucionalizadas, porque me parece um aprendizado que é feito não completamente anterior à implementação, o aprendizado é feito junto com a implementação, né, são processos que foram sendo colocados e aperfeiçoados ao longo do próprio desenvolvimento dessas práticas de ensino, né, então, realmente, é para todos que estão assistindo aqui, particularmente, para o FSCar, é de grande relevância nesse momento que a gente está modernizando os cursos de engenharia, tratando das novas diretrizes curriculares nacionais, para os novos currículos, é uma frente fundamental essa, né, a CNI e o CREA tiveram uma participação efetiva na elaboração dessas novas DCNs, justamente para trazer essa realidade, essa interface maior com a sociedade, com a indústria, com as empresas, para as novas DCNs, e eu acredito que é isso que é esperado, de fato, dos cursos, né, trazer o aluno como protagonista do processo, ao mesmo tempo em que você olha a demanda da sociedade, da empresa, permite um aprendizado real para o aluno e atende também o que a sociedade demanda, né, então, eu queria agradecer muito a expertise e tanto compartilhamento que vocês deram aí, e nós vamos, então, começar agora a partir das perguntas que o público tem feito no YouTube, e eu tenho uma série de perguntas aqui para complementar também, possivelmente, essas perguntas que já vieram do público aí, e nós vamos ter um bate-papo bem legal aqui até em torno de meio-dia. A primeira pergunta vem da professora Juliana Keiko, ela é professora do Departamento de Engenharia de Produção e será uma das nossas palestrantes, na sexta-feira, agora dia 3. A professora Juliana pergunta, tem uma pergunta para a professora Josiane e o professor Rui, como foi estabelecida essa rede de contatos com as empresas para que tragam os problemas para serem tratados nos projetos, seja tratados nos projetos barra disciplinas? Eu queria complementar essa pergunta da professora Juliana, e todos já responderam em alguma medida, o professor Sanderson, o professor Fred também, mas porque me parece que talvez seja o maior desafio de todos é estabelecer esse contato, porque muitas vezes a empresa fica lá no canto dela, achando que a universidade é fechada ou que demanda muita dificuldade para acessar, a universidade também às vezes não sai muitas vezes do seu lugar para ir atrás dessa empresa, então ficam dois necessitados afastados ali sem uma conexão direta, uma conversa, né? O estabelecimento desses contatos é necessariamente por agência de inovação, projetos externos que chegam para a universidade, passa num filtro e aí isso daí é dedicado para outras instâncias da universidade, porque é claro que a gente tem que ter atenção a esse ponto, já existe o contexto de extensionismo na universidade, já existe o contexto de empresas juniores, são níveis mais sêniores, no caso de projetos de extensão que envolvem pesquisa, ou níveis mais básicos, no caso de empresas juniores, e o que nós estamos falando é focado no ensino, então haver uma canibalizar, um matar o outro não adianta, não resolve, então trazer o ensino e fazer essa conexão para não matar essas outras pontas eu acho que é fundamental, então como que é estabelecida essa rede, como são feitos? Os ex-alunos têm algum papel no estabelecimento desses contatos ou são mais os docentes? Então a pergunta acho que válida para os três, começando com a professora Jusiane, professor Rui, na sequência o professor Sanderson e o professor Fred, por favor, obrigado. Quer começar, Jusiane, eu cumprimento ou peço? Bom, obrigada Juliana pela pergunta e eu costumo falar que essa é a pergunta de um milhão de dólares, essa é a pergunta que todo mundo quer saber mesmo e quando a gente começou lá em 2017, na verdade foi uma ânsia muito grande que a gente teve sobre como começar e eu vou falar para vocês que o começo foi assim, na cara dura, foi indo até o parceiro, justamente numa reunião o professor Rui levantou a mãozinha e perguntou olha, temos uma demanda, o que acha da parceria? O não já tínhamos e esse foi o começo e eu acho que mais do que começar, eu acho que a questão talvez seja até complementar essa pergunta, não é só começar a parceria, é também perpetuar a parceria, é criar uma relação de confiança e trazer resultados a ponto que essas parcerias elas possam se desdobrar, então começamos com uma empresa, começamos com empresas da região, então a partir dos resultados e a partir dos contatos, porque aí a gente percebe que essas soft skills não são somente dos alunos, a formação também precisa ser dos professores, né, e o networking é muito importante, é muito importante, a confiança, são pessoas, não são instituições, não é instituição para instituição, começam pelas pessoas, então essa confiança que se estabelece, ela é primordial para a gente iniciar, mas para a gente perpetuar, então, respondendo a pergunta da Juliana, foi a nível pessoal mesmo, foi uma busca inicial, levantando a mãozinha e perguntando, vamos começar uma parceria, e aí a coisa se perpetuou, mas o Rui complementa, acho que, acho que eu passo a palavra para o Rui, obrigada. A gente já teve algumas experiências internacionais também, moramos fora um tempo, no caso a professora Josiane e eu também, um pós-doc, e a gente percebeu que as empresas, principalmente as multinacionais, eram as mesmas que estavam aqui, estavam nos Estados Unidos, estavam no Canadá, estavam na Europa, e fazem essas parcerias com as universidades, então a gente começou a perceber que o problema estava com a gente, universidade, não estava com as empresas, porque a organização é a mesma, então como romper essa barreira inicial, é ter um contato realmente, a gente começou com as grandes empresas, porque é mais fácil para nós, em termos de planejamento, em termos de organização, que essas empresas culturalmente são melhores, ter um corpo técnico muito bom, formado nas nossas universidades, nas federais, nas estaduais, e pode atender melhor os projetos e ter a parte dele que a gente chama de professor da indústria. Quem passa o conhecimento técnico acerca dos processos são os professores da indústria, não somos nós professores acadêmicos. Mal a gente conhece um processo, um ou dois processos, vou chamar N processos, então a gente como professor acadêmico, eu acho que a gente tem que ter um pouco de humildade também, de reconhecer que a gente tem capacidades, mas também a gente tem coisas que a gente precisa de parceria. Então, por isso essa parceria, e assim, a gente começou apresentando um projeto, eu acho que você tem que apresentar um bom projeto. Você não pode chegar lá, vou fazer uma parceria sem nada palpável, então a metodologia também foi desenvolvida nessa época, de anseios nossos de melhorar a qualidade do ensino, preparar o aluno melhor com o mercado de trabalho, o engenheiro, então no caso, o engenheiro nos nossos projetos está fazendo, está desenvolvendo projetos de engenharia, tecnologia. Isso é um atrativo muito grande para os alunos, tem muita coisa que os alunos aprendem nesses projetos, e não aprenderiam na universidade, em nenhuma universidade, nem na MIT, nem em Harvard, nem em outra universidade. Então, eu acho que é um ganha-ganha da parte do aluno, da parte da universidade, da parte das empresas e dos funcionários, porque eles aprendem também com os nossos alunos. Inclusive, a parte de programação em Python, quem em Python, em Ola, OCR, e outras, Power BI, Power BI é um pouco mais simples, mas a gente aprende muito com os nossos alunos também. Nós, professores, aprendemos muito com essa geração que atualmente é a geração Z. E nós temos chegando aí a geração Alpha. A gente precisa entender essas gerações. E a cada ciclo, eles vão mudando. As necessidades, habilidades, anseios, desejos, elas vão mudando. Agora, a próxima geração é a Alpha, que é a geração TikTok. Será que a gente vai ter que dançar no meio de uma live para representar? Eu já vi uma live com a professora das danças explicando algumas coisas. Não sei se a gente vai partir para isso, mas eu acho que tem mais coisas, mas deixou. A gente fica disponível também após o evento para esclarecer, porque a gente tem muita coisa. São 127 projetos desenvolvidos com N empresas, desde água, meio ambiente, processo químico, processo mecânico, logística, supply chain, tem N projetos, diferentes projetos, e a maior foco agora está em IA, a demanda real das grandes corporações. Muito obrigado. Professor Sanders, por favor. Bem, obrigado. A pergunta é muito boa, porque realmente como a colega da Federal do Paraná, como é teu nome, professor? Josiane, isso. Como a Josiane falou, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Então, eu lembro que quando a gente começou aqui, para fazer os primeiros PSP, a gente, eu, João Mello, alguns professores mais aí do começo, a gente foi na Votorantim, fez visita lá, falou sobre os projetos que a gente queria fazer, a gente foi na Gerdau, aqui tem um comercial Gerdau, que é corte e dobra, aqui tem muita construção civil, aqui em Brasília, na região. E fizemos também a mesma coisa, entendeu? Na fábrica da Coca-Cola, a gente foi. Então, eu concordo aí, eu acho que o... A universidade no Brasil, assim, a gente tem que levar um pouco, fazer uma autocrítica, né? Ela foi criada num formato muito torre de marfim, entendeu? Então, se você pegar literatura sobre Alice Tríplice, a gente é torre de marfim, tem muitas universidades, especialmente aquelas com uma área de humanas muito forte, né? Que ela tem dificuldade de fazer esse movimento para o mercado, né? Ela tem essa dificuldade. Então, a gente tem que correr atrás, né? Correr atrás e fazer esse movimento e negociar com os colegas, porque tem uma negociação interna importante, difícil, que passa entre os departamentos, passa entre as unidades e vai até os conselhos superiores, porque é uma necessidade de convencimento, né? De que você não está deixando de fazer a academia e passando a fazer a empresa. Você está querendo fazer um negócio que junta os dois, né? Então, é isso aí. Então, comentário a respeito. Obrigado, professor Santos. Professor Frente? Então, o relacionamento com empresas, ele é resultado de um conjunto de múltiplas coisas. Por exemplo, no caso nosso, Departamento de Computação e da Oscar, eventos como Hackathons, né? Com empresas, criam um relacionamento. Nossos ex-alunos, né? Criam um relacionamento muito forte sempre que eles se deparam com um problema dentro da empresa onde eles estão trabalhando, no instituto, na instituição onde estão. Eles sempre vão se lembrar, né? Que já viram aquele problema ou conheceram algum projeto dentro da universidade que poderia, né? Eventualmente, ajudar na solução do problema. e eles passam, então, a fazer um contato, né? Com o professor ou mesmo com o aluno, né? Que é estudante atual. O contato acontece e, em geral, começa-se com um relacionamento pequeno. Então, no caso aqui que eu citei do exemplo do projeto com a Americanas, foi um projeto anterior, um projeto com começo, meio e fim, curto, um projeto de extensão, que, depois de um tempo, acabou virando um projeto muito maior. Então, são, sim, né? Diversas ações de relacionamento com a empresa, inclusive networking de professores, né? Também. E olha que a gente não tem feito esse trabalho de ir até as empresas e fazer busca por projetos, mas, na verdade, tem acontecido movimentos da própria universidade, como a Universidade Aberta. Tem visita de empresas, né? A Universidade para conhecer. E isso resulta, então, nesses relacionamentos que acabam, então, gerando discussões. Em geral, as discussões acontecem através de professores com a empresa, ou até alunos, estudantes com a empresa, que acabam, depois, se consolidando num projeto de extensão. E, no caso aqui, do que eu citei, um projeto integrador-extensionista. Muito obrigado, professor Fred. Realmente, a gente vê que tem uma diversidade de formas de se contatar e de se estabelecer, né? Por experiências diferentes, mas também essa questão de não ter, quebrar, né? Eventualmente, esse melindre ou essa redoma que é a universidade, né? Para você, realmente, ter esse contato e se disponibilizar com a empresa, ao mesmo tempo, receber da empresa essa demanda, né? A professora Juliana também fez uma outra pergunta que eu acho que está ainda relacionada com essa, né? E eu também gostaria de complementar. Se a Regidiane puder colocar, a pergunta que ela fez na sequência aí. Quem faz a intermediação desses contatos, né? Então, em alguma maneira, vocês já responderam, né? Eu queria ampliar um pouco a discussão aqui para saber se esses contatos, de fato, eles ocorrem ali, porque é interessante a gente aprender com a experiência dos outros, né? E saber os caminhos. A professora Stephanie Adas da Universidade do Texas, em Dallas, é uma das conselheiras do programa Capsule Bright e tem feito reuniões sistemáticas conosco sobre a modernização dos cursos. Não só com a UFSCar, mas as outras oito instituições do Capsule Bright. E uma dica e uma experiência muito grande que ela tem é vá atrás daquelas empresas que absorvem os seus alunos. Ou seja, cada instituição tem um perfil, um desenho de currículo que leva empresas a se interessarem por aquela formação que sai da universidade. Então, cada universidade vai ter uma formação um pouco distinta e aí vai ter um foco em como as empresas vão absorver mais alunos de determinada instituição, seja pela questão da localização, seja pela questão do próprio aprendizado. Eu queria saber se nesse caminho, nessa trajetória, vocês observam isso. Que essas empresas que vocês contatam faz mais parte desse network de pesquisa e extensão no nível mais sênior ou se nessa fase entra realmente esse protagonismo do ex-aluno. O ex-aluno como ponte entre a universidade, o produto que a universidade dá para a sociedade, que é a formação de um capital humano ou se tem essa busca direto por só empresas grandes e que não necessariamente estão tão vinculadas com o curso, com a formação, porque a preocupação das empresas com a solução ela é real e existe. Agora, tratar ela com o ensino muitas vezes demanda um certo desprendimento da empresa também, para a empresa estar preocupada com o ensino, a contribuição da empresa para a própria formação de capital humano. Então, eu queria saber de vocês, qual é esse papel, se vale a pena essa busca ativa dos ex-alunos ou mesmo de embaixadores dessas empresas dentro da universidade. Diversas empresas fazem esses programas de embaixador da empresa X na universidade Y. Então, eu queria saber de vocês, em que nível isso se dá nos programas que vocês têm estabelecido, esse vínculo com os ex-alunos ou uma coisa mais macro, mais abertas com empresas grandes, porque muitas vezes as empresas podem ser pequenas também, empresas muito pequenas ali que às vezes não tenham esse corpo técnico tão avançado como o professor Rui citou, mas que gera uma troca, uma experiência de aprendizado dali, que o aluno às vezes está no estágio, tem um aprendizado e tem uma ferramenta para resolver o problema de uma empresa pequena e ali ele pode desenvolver um TCC, por exemplo, então eu deixo esse contexto para vocês comentarem, vou mudar um pouco a ordem, agora começando pelo professor Sanderson, professor Fred e depois professora José e professor Rui. Olha, o ex-aluno é o fundamental, eu vejo assim, o ciclo ele se realimenta, sabe, eu acho que o começo lá a gente faz uma força, mas o ciclo ele é realimentado pelos alunos, eu vejo isso aí de maneira bem concreta, assim, e realmente as empresas onde os alunos que recebem mais alunos elas tendem a voltar, né, e assim, o que acontece, também tem os outros projetos, porque a gente está falando de projetos mais acadêmicos, que tem a ver com o ensino de graduação, só que aí quando você vai para a pós-graduação, aí também tem um ciclo que é parecido, entendeu, alguns casos aí, projetos que eu tenho trabalhado, eu precisei fazer muita força para começar alguns contatos com a empresa, mas depois a coisa anda, entendeu, aí eu fico até com dificuldade de gerenciar um número, assim, entendeu, essa é a situação, acho que o aluno é fundamental nesse agramento aí, e outra coisa, eu acho que são as parcerias institucionais, é assim, por exemplo, hoje eu faço projeto com UFSCar, com a USP, com a Universidade na Alemanha, eu faço projeto com a USP em vários locais, entendeu, o FRN, aqui em Brasília, várias outras universidades, então, a rede, você vai conseguindo construir uma rede, entendeu, e aí ela fica difícil controlar, na hora que você está construindo. Está ótimo, obrigado, professor Sanders, professor Fred? É, isso é um fato, a importância dos ex-alunos, ex-estudantes, nossos egressos, ela é muito grande, tanto em empresas grandes que absorvem o pessoal que a gente forma, através deles é que essas empresas vêm buscar, discutir potenciais projetos, né, no departamento, sempre a informação flui, né, através, né, do vínculo empregatício dos nossos ex-alunos, quanto também através de trabalhos que os nossos, né, egressos estão fazendo em suas startups, né, tem muita startup com grande visibilidade no mercado, e o pessoal olha assim, de onde esse cara veio, né, qual que é a formação, e em geral, a empresa depois vem atrás de informações da universidade, discutir potenciais projetos, porque reconhece isso, né, através dessas startups, e etc. Agora, é lógico que isso ainda, né, pode ser expandido em muito, então, esse modelo, ele pode, né, com certeza ser expandido, aprimorado, há sim uma demanda pela gente fazer novos movimentos, né, talvez fazer eventos direcionados, como a gente está discutindo aqui no primeiro, fazendo um primeiro evento, discutindo essa questão da integração universitária de empresa, e trabalhar as condições para que esse relacionamento possa ser expandido, né, exatamente como, né, a gente colocou aqui como exemplo um projeto integrador extensionista que facilita essa integração. E há, sim, uma preocupação muito grande dentro das empresas, né, do mercado em criar dentro da universidade o conhecimento das problemáticas reais do mercado, né, em muitos casos, a universidade, às vezes, ela fica muito focada, né, nas técnicas e tecnologias que devem ser ensinadas, né, mas não, em alguns casos, não conseguem apresentar problemáticas reais, então, esse é um trabalho a ser feito, né, expandido de forma constante e o melhor jeito de fazer isso é, de fato, criando condições para ter uma maior integração universitária de empresa. Obrigado, professor Fred, professor Rui, professor Josiane. Quer começar, Josiane? As mulheres primeiro, sempre. Não, mas agora você começa, Rui, por favor. Bom, eu vou falar da gente, né, nosso modelo, tá, a nossa universidade é uma universidade, assim, que se virou universidade recente, mais recente, né, até o pessoal tem dificuldade de falar UTFPL, confunde com UFPL e etc, são universidades diferentes. Nós somos antigos CEFET, então, foi o único CEFET que virou universidade. Então, essa é a nossa realidade, né, a gente não era tão conhecido como, conhecida como a USP, como a Unicamp, como a UNB, como a UFSCar, outras universidades mais aí, que, mais antigas, né, então, a gente tinha uma dificuldade, que era nossa, né, ninguém nem consegue falar direito até hoje UTFPL, UFTPR, e assim vai, os outros termos que o pessoal utiliza. Então, essa é a nossa realidade. Então, a gente começou menor, né, começou com a gente, professores, né, com dois projetos, com duas indústrias grandes, a BRF e a DAF, que é uma multinacional americana, que estão com plantas aqui em Ponta Grossa. Então, foi esse o nosso primeiro jeito de começar, né, com essas duas grandes empresas, com quatro projetos, dois projetos cada, cada empresa, então, e já caracterizado como transdisciplinar, multidisciplinar, um aluno de cada departamento por projeto. Como a gente é, tem sete departamentos aqui no campus, nós começamos no campus Ponta Grossa, tinha sete alunos na equipe. Hoje, a gente está revendo esse número, que sete é muito, três é pouco, e tem uns números mágicos aí, que a gente acha que é em torno de cinco, quatro, sempre ímpar, que é melhor, né. Então, cinco alunos, a gente acha que é um bom número hoje, né, porque são alunos de graduação, eles desistem, eles trancam, às vezes se interessam, às vezes não se interessam, então, a gente tem todas essas variáveis aí. E, como a gente é a Universidade Federal, a gente tem que seguir o que a Procuradoria Geral nos, 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 nos passa, né. Então, tem editais, né, de seleção, mas o contato, que a gente acha que é primordial, é com o tomador de decisão da empresa. Essa é a pessoa chata. Aí, com o tempo que aconteceu, eu acho que já acontece nas outras universidades, mas, mas, bem conhecidas, hoje já tem um, um círculo, os próprios alunos que fizeram a disciplina, estão recomendando, conversando com o tomador de decisão dessas empresas, aconteceu na Natura, aconteceu na Embraer, aconteceu em outras empresas, né, que ele foi o primeiro, ó, falou bem, porque ele tinha feito a disciplina, ele tinha feito os projetos. Então, eu acho que é um círculo virtuoso aí que está acontecendo, né, então, é um jeito que a gente começou, mas a intermediação pode ser por professor, pode ser por aluno, pode ser pela, pela própria universidade, né, tem modelos internacionais que a gente viu, modelos no Canadá, uma universidade, é, eu fiquei meio assustado, assim, eu não sei, nem sei se, é, ela, tem modelos de universidade que não tem reitoria para a reitoria de extensão, tem, só tem graduação e pós-graduação. Aí, lá nessa universidade, tinha uma diretoria de estágio, de estágio, de comunicação com as empresas, elas, recebiam os projetos e repassavam para os professores, para os professores, né, Então, eu acho que tem N maneiras, eu acho que tem que tentar. A nossa, a nossa máxima é, vamos tentar, vamos, vamos errar, mas vamos errar tentando. E a gente errou bastante, viu, a gente errou bastante, mas a gente foi aprendendo com, com hoje, fizemos oito ciclos, né, oito semestres, até esse que está terminando agora, essa semana, né, a gente tem tudo no YouTube postado, também, aí, José, Obrigada, Rui. Só para complementar, na verdade, não quero me tornar repetitiva, eu acho que, isso que foi falado, mostra realmente, né, que existe um ciclo, é um ciclo natural, e por mais que a gente deu o pontapé inicial, e no nosso caso, como UTFPR, UFTPR, e os anúncios têm chamado de UT ultimamente, para simplificar, né, a universidade tecnológica, que tem essa identidade tecnológica, e a grande ânsia era justamente ensinar, né, o que a identidade da universidade tem como, como, como premissa, a gente deu o pontapé inicial, e depois de quatro anos, né, fazendo, né, praticando esses projetos, a gente percebeu, e isso, talvez não, para o professor Sanderson, talvez não, para o professor Fred, mas a gente tem percebido agora, né, esse ciclo natural das coisas, então a gente tem percebido que esses alunos, que fizeram parte dos projetos, lá de início, né, cujo pontapé inicial foi nosso, né, quanto professor, agora eles participam de outra forma, hoje eles estão na indústria, então é muito bonito de ver esse movimento acontecendo, e perceber que a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente, e o tempo todo isso vai acontecer, né, e que é importante também nós, como professores, sabermos que em algum momento a gente ensina, em outro momento eles vão nos ensinar, né, então é muito, é muito bom ver esse ciclo realmente acontecendo, então no nosso caso, nós demos um pontapé inicial, e agora a gente está vendo eles voltarem, né, para dentro dos projetos, mas com outro olhar, não como aluno, mas como professor da indústria, né, como parceiro, então a gente vê isso acontecendo, o que é muito bonito, acho que é isso. Muito legal, muito rico mesmo, esse compartilhamento que vocês estão trazendo para cá, eu acho que é fundamental para a gente aprender mais. Se vocês me permitem, o nosso horário, a princípio já chegou no teto, mas está tão bom o papo, e se vocês não tiverem problema, a gente estender mais 15 minutinhos, para tentar responder pelo menos mais duas perguntinhas, perguntinhas que são, assim, para mim, fundamentais. A professora Juliana ainda está perguntando mais uma vez aqui, muito bom a contribuição dela, ela está dizendo o seguinte, uma dúvida ao professor Fred, projetos integradores e instacionistas são vinculados a alguma disciplina regular da grade de cursos, ou a ACFs, e eu pude notar durante a apresentação de vocês, que cada instituição adotou um modelo. Me parece que a UTF-PR tem um modelo de disciplinas que são optativas, e constroem, então, esse guarda-chuva, que podem alimentar vários cursos, diferentes formações e grupos heterogêneos, que traz uma riqueza grande para a equipe de trabalho. O professor Sanderson, também eu vi como muito interessante essa questão de você fazer a integração ao longo de todo o curso, tem uma disciplina âncora vinculada a uma atividade de extensão, e todo semestre, essa disciplina âncora com o parceiro vai desenvolvendo, né, então, assim, é bem focado para determinadas disciplinas, mas vai abrindo a experiência do aluno, achei fantástico. E o professor Fred, também com os projetos extensionistas, me parece que são atividades complementares, que o aluno vai poder desenvolver isso em qualquer momento do curso, e ele vai agregando esses créditos, então, ao longo do curso, e pode ser que tenha alunos que tenham mais perfil acadêmico, não desenvolvam tanto isso, e outros alunos que tenham mais perfil de mercado, mesmo, que possam desenvolver isso, né. É sempre essa questão, também, às vezes, de não forçar o aluno a ficar só na academia, ou ver também só problema mercadológico, e me parece um equilíbrio interessante. Então, queria deixar para vocês discutirem um pouco esses modelos, falarem um pouquinho sobre isso, né, para a gente tentar ver em que forma, em que medida, essa riqueza é trazida aos alunos, né. Começo, então, agora, com o professor Fred, por favor. Ok. Falar um pouquinho mais, né, dos detalhes do projeto integrador extensionista, respondendo a professora Juliana, né, Na verdade, o PIE não é vinculado a nenhuma disciplina específica. Ele pode ser proposto, né, a qualquer momento, desde que o edital esteja aberto, que é o caso nosso, no momento atual, de estar com o edital aberto. Ele está aberto até que seja, né, mudado ou revogado por algum motivo, então, ele é em prazo indeterminado. Ele é de fluxo contínuo, pode ser proposto o projeto a qualquer instante, pode ser proposto tanto por um professor quanto por um time de alunos para um aluno, né, sozinho, para montar um time. Ou ele pode ser proposto também por um órgão externo, como uma prefeitura, né, um órgão de governo ou uma empresa externa pode propor um projeto preliminar em busca de um time. Há algumas regras, né, para serem, para que a gente possa enquadrar num projeto integrador extensionista. As regras são algumas regras básicas. Por exemplo, para estudante, ele tem que ter cumprido pelo menos no primeiro ano de curso e tem que ter tido êxito, né, algumas disciplinas básicas, né, então a lista de disciplinas está lá no nosso edital para que ele possa fazer parte do time, né, ou seja, ele tem que ter uma condição mínima, né, já de conhecimento para poder participar, mas já é permitido participar logo que ele tenha cumprido esse grupo de disciplinas que são do primeiro ano, né. E o projeto é formalizado na ProEx, então ele vira um projeto oficial de extensão, né, além de ser um projeto vinculado à graduação que vai sim dar créditos complementares no histórico do aluno, vai gerar créditos complementares para ele. Se ele for da engenharia de computação são 60 horas complementares, se ele for do bacharelado em computação são 210 horas, né. E caso envolva valores, inclusive, né, se tiver, por exemplo, dinheiro envolvido para comprar equipamento ou para remunerar estudantes com bolsas, né, ou até remunerar horas de professor, pode sim ter um envolvimento aí, necessidade de envolver a FAE, tá. Então, tudo foi como se fosse um projeto de extensão normal com essa questão de estar vinculado agora sim ao a graduação, ao curso de graduação. Legal. Professor Rui, professora Josiane. Quer começar agora, Josiane? Pode falar um pouquinho, Rui. Pode, pode, pode. Então, para a gente aqui são disciplinas de graduação, né, e pós-graduação. Optativas, a carga horária dela é oito horas semanais, 120 horas, como horas de disciplina optativa, e também é uma disciplina extensionista, que é cadastrada na Proreitoria de Relações Empresariais, no caso, extensão aqui, né, com a mesma carga horária, 120. Por quê? A maior parte são projetos. Vem o projeto, tem uma disciplina engineering design process que ela não tem aula, não tem conteúdo. O conteúdo é o projeto. Então, todo, todo o conteúdo é o desenvolvimento dos projetos, a carga horária toda. A outra disciplina, também 120 horas, é Industry for FonU, que tem um pouquinho de aula formal, nas tecnologias da indústria 4.0, o robô, IoT, cyberfísica, etc. E o resto é tudo horas de projeto. E, normalmente, ultrapassa nas oito horas. Então, a gente considera também 120 horas de carga extensionista. Então, o aluno que faz as duas disciplinas já tem 240 horas de extensão e 240 horas também de disciplina optativa para todos os cursos. Todos os cursos da universidade, os três de campo, estão envolvidos e podem cadastrar como disciplina optativa e extensionista. O que mais? Eu acho que esse foi o... Tem edital, né? É um edital, antes era um edital do campo, Ponta Grossa, agora é um edital da Pró-Reitoria de Graduação, que é lançado semestralmente, tanto na graduação como na pós-graduação. São editais com vagas, né? A gente tem 70 vagas por disciplina, são 140 alunos envolvidos, uma quantidade de 20 projetos, normalmente, 20 a 25 projetos por semestre, uma quantidade muito grande de cerca de 200 pessoas envolvidas por semestre, por baixo. O grande upgrade que essas disciplinas tiveram de um tempo para cá foi justamente envolver esses 13 campos com duas disciplinas, né? Então, diferente das outras disciplinas que foram apresentadas hoje, enfim, para nós é o envolvimento de todos como disciplina optativa, realmente, não existe obrigatoriedade. então, a gente percebe que os alunos que vêm para essas disciplinas são alunos que encaram esse desafio, porque é noticiado antes, né? É fácil de carburada, né? 120 para eles, mas, ao mesmo tempo, é um desafio, né? A gente percebe que esses alunos, por exemplo, fazem reuniões no feriado, no domingo de manhã, a gente tem todos eles no grupo do WhatsApp, então, é desafiador para eles, é um outro estilo. Então, essas 120 horas, na verdade, elas acabam realmente sendo utilizadas. Então, já é noticiado para eles antes, porque, veja, um aluno não pode pegar 11 disciplinas e pegar essa ao mesmo tempo, ele não teria como desenvolver todas, né? Então, acho que essa é a grande diferença, ela não é obrigatória, os alunos buscam pela característica mesmo, né? E isso é avisado antes, enfim, é conforme o perfil do aluno. E virou só, você sabe, virou um programa institucional chamado programa de cocriação. Então, precisa ter cocriação. Onde os alunos fazem cocriação? Aqui, ó, esse aqui é um laboratório de cocriação, um living lab, que a gente chama, esse laboratório fica aberto sete dias na semana, 24 horas por dia, os alunos têm a chance. Tem workstation, impressora 3D, tem planta didática num outro laboratório, e está disponível para os alunos utilizarem, o tempo todo. O aluno não está presencial, né? Mas tem o ambiente para ele. Espero que logo possa utilizar, né? Porque ainda o ensino está remoto. O aluno é protagonista, os cursos são envolvidos e a disposição é do aluno, já que ela está ativa. Realmente, muito interessante. Professor Sanderson, por favor. Não, é muito interessante aí. Vamos conversar aí, Rui, para a gente montar um negócio aqui parecido. Bem, muito prazer, viu, Rui, está te encontrando aqui depois de 20 anos aí, Muito legal. Bem, Helder, assim, eu tive experiências aqui, essa disciplina que eu apresentei com mais ênfase na minha apresentação, a de PSP, é uma disciplina obrigatória, e então, assim, ela tem aquela questão de que o aluno, ele precisa realmente realizar a disciplina e está no fluxo, e se ele perder, ele atrasa a graduação dele, né? Então, tem esse detalhe aí, isso é interessante, por um lado, porque a dedicação do aluno é bem relevante para o resultado da disciplina, pelos resultados que ele conseguiu ao longo do tempo, mas, por outro lado, ele acaba restringindo, porque é isso que eu consigo pegar aluno de engenharia de produção, entendeu? E aí, eu também não consigo fugir muito do, digamos, do que está dentro do fluxo do curso, tá? eu não posso realizar um projeto que a empresa demanda e que não tenha a ver com o PCP, por exemplo, entendeu? Que seja outra coisa lá, né? Aí, aquela, a outra disciplina que eu mostrei, que é uma optativa, a gente acaba tendo mais flexibilidade, eu tive a oportunidade de pegar aluno de mecatrônica, de administração, então, foi interessante ter alguns grupos multidisciplinares, né? Mas, assim, a optativa, ela, até pelo formato aí, não tem um laboratório vinculado, né? Uma disciplina aí mais para o aluno trabalhar em cima de um caso real que ele teria que buscar e ele poderia fazer uma optativa mais simples do que essa, por exemplo, tá? Isso tem um impacto aí, aí o número de alunos diminui, né? Então, às vezes, quem faz, quem faz, a gente consegue extrair mais resultado, porque quem faz realmente está interessado na disciplina, né? E no aprendizado. Então, quem, por exemplo, tem interesse em fazer startup, acaba fazendo, entendeu? Porque, enfim, o foco é esse, né? E um outro tipo de disciplina que eu trabalhei aqui são as módulos livres, né? Essas módulos livres, a gente consegue envolver alunos de todos, de todos os campos aqui da UNB, né? Então, conseguia fazer, aí na época, eu estava diretor da agência de inovação aqui da UNB, então, a gente fazia 700 alunos por semestre, né? E aí, tinha grupos aí misturando fisioterapia, terapia ocupacional, engenharia, era uma mistura grande, interessante, né? Mas aí, a gente não conseguia aprofundar muito conteúdo e também fazer uma coisa mais direcionada para a empresa, a gente fazia mais desenvolvimento de modelo de negócio, porque aí você tem mais amplitude, mas você não consegue ter muito aprofundamento, né? Então, eu acho que são cada tipo de disciplina, né? Tem uma diferença importante aí de público e de resultado que você consegue ter. o professor Fred. O professor Fred já respondeu, perdão, tô voltando no ciclo. Pessoal, mais uma perguntinha, tem tantas aqui que eu acho que eu vou deixar para vocês depois, se vocês puderem responder, mas é uma questão fundamental que surge sempre. É a questão da contratação. é, existe muita insegurança jurídica por parte da universidade, das empresas, uma variedade muito grande de empresas para o tipo de contrato que pode ser feito. O professor Fred apresentou edital, vocês apresentaram contratos com a fundação institucional, com pró-reitoria de extensão. A pergunta aqui é, dá para usar um modelo padrão para se deixar livre essas associações? ou seja, propriedade intelectual, por exemplo, é entre o aluno e a empresa, a universidade precisa se colocar e se interpor no meio dessa vinculação porque são modelos e modelos. A gente pode pensar em modelos em que tenha a demanda da empresa por um problema real que ainda não tem solução e aí você pede uma inovação para o aluno e realmente nesse caso aí é uma questão de propriedade intelectual mesmo que é um esforço, acaba sendo um trabalho do aluno e pode ter um problema jurídico à frente e também dependendo da universidade essa orientação do jurídico diz que tem que ter uma direção ou outra e também tem modelos em que a empresa parceira ela só traz um problema que ela já tem a solução ela conhece a solução daquele problema ela só quer contribuir com a proposta de ensino então ela vai para uma determinada disciplina de determinado curso e leva aquele problema já com a solução dela a ponto só que ela quer ouvir quais são as soluções que esses alunos dão e aí tem uma chuva de soluções e o aluno pode apresentar aí a mesma solução que a empresa deu ou soluções diversas a pergunta é qual é o nível de insegurança disso se dá para fazer contratos padrões ou não tem que ser muito especificado com cada empresa aquilo que é aceitável ou não e também com relação ao financiamento que entra mais ou menos na mesma linha muita gente da universidade fala assim não é praticável esse negócio com a empresa porque o financiamento é zero eles não põem nada aqui dentro ou não tem o dinheiro para pôr na universidade só que os caminhos são muito tortuosos e esse dinheiro não se torna inacessível então essa questão do jurídico e do financiamento como é que vocês conseguem mediar isso daí né passando então para o professor Rui primeiro e professora Josiane por favor bom esse é um problema também essa é outra outra questão de um milhão de dólares eu não sei se tem alguma universidade que tem isso bem resolvido a gente tem um termo de cooperação inicial né que tá em lá os aspectos jurídicos de acordo com o regulamento da universidade tem um regulamento né sobre propriedade intelectual mas é assim eu diria que a gente agora que tá chegando na hora da propriedade intelectual e a hora que tá chegando talvez em inovação né a gente não tem uma resposta ainda infelizmente a gente não tem uma resposta conclusiva mas a gente sabe que vai ser necessário resolver e vai ser caso a caso porque muitos casos não dão né a maior parte não dá só tem casos que é muito simples que é de lima no factor algumas tecnologias bem mais simples e de tudo mas tem coisas que pode envolver propriedade intelectual pode envolver inovação por isso que a gente tá falando de transdisciplinaridade nas nossas disciplinas porque a gente já viu que pode dar propriedade intelectual em alguns casos né a gente já tentou fazer isso mas nós não conseguimos ainda chegar em um acordo com a equipe de alunos com a interesse da UTF com o interesse das empresas são três partes aí né então a gente não chegou num acordo não temos essa fórmula mágica né porque a questão da divisão da propriedade começa do aluno ele tem um terço dos cinquenta por cento ele fala pra que que eu vou me desenvolver me desgastar se eu posso fazer fora da universidade essa primeira questão do aluno qual que é o interesse do aluno da equipe que desenvolveu são as pessoas chave do processo ele tem um terço dos cinquenta por cento essa primeira pergunta que eles fazem e não chega num acordo nós não chegamos ainda num acordo não tivemos infelizmente uma resposta mais objetiva e clara mas vai depender de projeto a projeto tem projeto que não dá nada a maior parte mas tem projeto que dá sim mas como resolver a gente não a gente não tem essa forma algo a complementar para o senhor Josiane na verdade essa é uma pergunta que eu estou curiosa para ouvir a resposta dos demais professores do Fred por exemplo o professor Fred nós não temos realmente mas sem dúvida nenhuma a gente gosta muito de padronização até para replicar essa metodologia passar adiante mas sem dúvida nenhuma esse tipo de questão não dá para ser tratada de forma geral tem que ser caso a caso porque cada caso realmente cada empresa cada problema ela tem algumas possibilidades né nisso a gente não consegue realmente trabalhar com essa padronização só isso mesmo obrigado as respostas ótimo obrigado professor Sanderson então a gente não teve aqui esses casos de desenvolvimento de produto na disciplina né junto com a empresa o que a gente teve em termos de formalização né é essa questão assim dos projetos de extensão entendeu onde a empresa ela ela contribui de alguma forma com um projeto de extensão nosso né aquele caso de desenvolvimento do carro é um caso típico desse daí e aí é isso é traitado dentro de todas as instâncias partindo do departamento para a faculdade depois para a reitoria e aí vai para a fundação e o recurso entra na fundação e aí é utilizado para realizar enfim a gente tem que fazer um plano né então no caso do carro a gente tem que dizer lá o que a gente vai fabricar material que a gente vai comprar o que é que quais são os componentes que nós vamos utilizar enfim não tem um recurso que vai para a própria universidade né é a questão de patentes é olha o modelo Embrapi é um modelo muito interessante sobre patentes né porque é um modelo que tem sido replicado e que tem dado certo né apesar de que para a universidade vai ficar um valor bem pequeno né e e também o que acontece os alunos né quando eles estão desenvolvendo eles acabam tendo uma expectativa é que a empresa na verdade pode acabar frustrando um pouco porque é a empresa tem normalmente interesse em trabalhar com a tecnologia né e não necessariamente com os alunos que desenvolveram né o que a gente tem o que eu tenho visto aqui na UNB é os projetos realizados em prestação de serviço para a empresa né é prestado um serviço específico por exemplo é existe uma uma startup gerada aqui na UNB que desenvolveu sistemas para para teste de gasolina né é em tempo bem reduzido em relação aos métodos tradicionais é então a empresa demandou os testes e foram realizados os testes e a tecnologia foi patenteada para o grupo de alunos e o professor então a prestação de serviço foi o teste e a patente foi da tecnologia aí aí ficou muito mais fácil de lidar e aí o grupo de alunos montou a startup com base na tecnologia e isso tocou para frente né enquanto a prestação de serviço foi realizada para a empresa naquele momento mais pontual né existe existe um programa de credenciamento de laboratório para poder realizar esse tipo de de teste de atividade né então o laboratório presta o serviço mas a tecnologia é é de quem está no laboratório dos alunos professores é esse é um caso que 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 ocorreu aqui e ocorre aqui na UNB Obrigado professor Sanderson professor Fred eu vou falar um pouquinho dessa questão né sobre a ótica da infraestrutura existente na UFSCar já para para isso a universidade há muitos anos ela desenvolve tecnologias né desenvolve ciência e muita coisa resulta em melhorias para o mercado vou colocar um exemplo né cana-de-açúcar a UFSCar detém né patente de diversas variedades de cana-de-açúcar utilizada utilizadas hoje no Brasil e recebe royalties por isso né então a universidade desenvolveu né um um know-how um conhecimento muito grande e estabeleceu né uma forma de fazer seus processos de transferência tecnológica do que é desenvolvido dentro da universidade e como que isso é licenciado para o mercado então há inclusive uma agência de inovação né que foi criada especificamente para tratar essa questão de transferência tecnológica propriedade intelectual né e isso é operacionalizado né no seu forno na forma de contratos através da nossa fundação que é a FAE né o braço operacional para estabelecer essa questão contratual entre a universidade e a empresa é operacionalizada pela fundação da qual né a agência de inovação é um braço né faz parte então qualquer projeto né no caso o projeto integrador extensionista né que a gente falou hoje né tá vinculado né ao curso de graduação a estudante de graduação na sua execução ele tem possibilidade sim até porque né estimulado que os projetos tenham né uma uma vertente né de inovação ele tem grande possibilidade de gerar inovação e consequentemente gerar propriedade intelectual então isso vai ser então a gente usa essa estrutura já existente da universidade nessa questão de transferência tecnológica e discussão né inclusive contratual de propriedade intelectual para né a gente encaixa embaixo dessa estrutura toda da universidade os projetos integradores extensionistas então com isso a gente tem um suporte grande da universidade para que isso ocorra da forma mais tranquila possível inclusive até tendo contratos padrão né para agilizar contratos com que possibilita a execução desse tipo de projeto inclusive quando tem verba né que foi citado também as verbas todas tem que ser prevista de discutir de forma antecipada né e tudo que for existência de verba vai ser sim vai ter que seguir as regras da universidade para isso então o professor vai ser remunerado através de bolsa FIBIC estudante também mesma coisa né preverba para compra de equipamentos e materiais vai ter que seguir as regras da universidade para isso cuja operacionalização é feita através da fundação normalmente divisão de propriedade intelectual era uma coisa tripartite pode envolver empresa professores pesquisadores e os estudantes que participaram no desenvolvimento então então há regras né assim exemplos é o nosso histórico de como fazer isso mas pode cair no caso a caso dependendo do resultado do potencial de negócio que tem no mercado né isso pode cair depois de uma discussão de caso a caso isso é negociado então qual que vai ser a participação efetiva final num projeto específico inclusive eu citei aqui né que um PIE pode ser a criação de uma startup então através de uma ideia que foi criada dentro da universidade dentro da infraestrutura da universidade e operacionalizar uma um projeto de um PIE para operacionalizar criar uma startup com certeza isso vai ter né uma discussão em cima da questão de propriedade intelectual se vai ou se não vai ter uma remuneração através de royalties para a universidade eu digo se vai ou se não vai ter porque isso é uma questão de novo caso a caso né pode ser que a universidade fique feliz somente com a questão de de que a startup seja criada né mas pode ser que tenha uma demanda clara né e uma possibilidade de gerar royalties então isso é a maneira como a gente opera obrigado professor Péde a todos vamos encaminhar então para o final da da nossa do nosso evento é só comentar o professor Tomás de Chical Departamento de Engenharia e Materiais aqui comentou que muitos vínculos dos alunos são para desenvolvimento de projetos de extensão né inclusive para o ensino lá na Engenharia de Materiais são feitos também pelos alunos que fazem estágio em empresas né e depois que fizeram o estágio levam um pouco dessa dificuldade da empresa para transformar isso num TCC por exemplo né então esse também é um outro modo muito interessante né a professora Stephanie Adams lá da Universidade do Texas deu exemplo que várias empresas procuram a Universidade eles fazem um filtro e separam lá 250 projetos por ano para que os alunos façam os TCCs então eles têm a formação de 250 engenheiros por ano e por semestre na verdade e essas empresas todas financiam e direcionam esse projeto de TCC a gente sabe que no nosso caso no caso brasileiro em geral isso é um pouco aberto ainda né mas é um foco importante para a gente pensar na reestruturação dos cursos particularmente na questão de créditos de extensão os cursos de engenharia vão precisar trabalhar em 10% de crédito de extensão nos seus currículos todo mundo fica de cabelo em pé aqui eu acho que está o melhor exemplo do que pode ser dado de como integrar isso com o ensino créditos de extensão no ensino né eu achei fantástica a apresentação de todos vocês os modelos uma riqueza tremenda e tenho certeza que os próximos dias também vão trazer isso né então eu queria deixar para vocês fazerem suas considerações finais também e falarem um pouco também sobre esse encaminhamento uma vez que existe a finalização da disciplina ou do programa o que que acaba virando isso daí né porque o professor Sanderson deu o exemplo de que pode virar um estágio ou um projeto de pesquisa ou um projeto de extensão mais para frente né e aí a professora Josiane e a professora Rui falaram que isso daí pode gerar um network para fazer aquela empresa parceira então ao longo do tempo né tem consequências então que são realistas né a disciplina que tem esse caráter extensionista ela não se encerra ali né ela abre o mundo mesmo e abre o aluno e a universidade né o professor Fred também comentou essa questão dos ex-alunos né então é um pouco essa questão e as considerações finais também para vocês o que é feito no pós o que acontece no pós disciplina e as considerações finais para vocês já agradecendo muito antecipadamente aí vocês todos pelas excelentes apresentações professor Sanderson primeiro professor Fred depois professora Josiane professor Rui por favor obrigado primeiro quero meus agradecimentos aqui ao Fiscar pelo convite né o Helder aí que eu acabei de conhecer muito prazer muito bom estar com vocês aí o Rui fazia muito tempo que eu não via e conheci aqui a professora Josiane e o professor Fred bem aqui como eu comentei né a gente uma disciplina como essa gera tantos desdobramentos aí que eu tentei ali consolidar mais em tópicos né então projetos de graduação projetos de extensão projeto de PIBIC projeto de pesquisa né tem gerado também entendeu tem gerado startups né o que eu eu por exemplo meu minha ênfase hoje meu foco é tentar gerar startups né que tenham resultado significativo aí que consigam gerar emprego né acho que o aluno de engenharia dentro desse novo contexto aí a gente tem que abrir a cabeça da pessoa que provavelmente o emprego que era o que a gente foi ensinado a ser engenheiro para trabalhar numa empresa pode ser que ele não seja o que ele vai encontrar né mas ele pode encontrar um ambiente mais favorável para ele ser o gerador de emprego né então isso daí é um faz parte do meu dia a dia hoje né então assim esses desdobramentos inclusive acadêmicos entendeu alguns deles eu não tenho um número de artigos que foram gerados com aquilo lá foi muito artigo científico especialmente para os alunos de graduação em eventos de graduação como ENEGEP SIMPEP outros eventos aí na área né então assim o número é muito grande sabe de artigos científicos gerados né menos artigos assim de caráter mais aprofundado né que virem um mestrado que vai para uma uma revista indexada aí realmente tem menos isso daí abre para a gente uma perspectiva de fazer pesquisa em educação e engenharia que eu acho que é uma pesquisa relevante né hoje em dia entendeu como que que esse tipo de projeto forma o aluno e especialmente esse egresso em alguns anos né como que ele vai estar posicionado no mercado porque os soft skills são gerados assim a um volume muito alto né então provavelmente as sinapses elas funcionam também nesse volume bem alto aí é muito diferente de um aluno que não participa de atividades nesse formato tá assim eu vejo isso nos alunos que eu trabalho né e provavelmente isso no mercado vai aparecer muito mais fortemente e é interessante estudar isso no futuro né então acho que é isso aí obrigado e fica aí meus comentários ok muito obrigado professor Sanderson professor Fred eu queria agradecer né antes de mais nada a organização do evento muito interessante o debate agradecer meus companheiros aqui professor Rui né professora Josiane professor Sanderson muito interessante as experiências de cada lugar né de Brasília e do Paraná e eu acredito né pelo que a gente já viu né acontecendo falando agora né da nossa experiência com o projeto integrador extensionista né ele é uma forma adicional de ter relacionamento universidade empresa mas a gente já viu nesses dois anos o projeto integrador extensionista gerando né projetos de pós-graduação né trabalhos de pesquisa sendo feito né em parceria com empresas com empresas financiando bolsas e os alunos trabalhando né em problemas reais né fazendo pesquisa básica científica e tecnológica em cima de questões reais e depois aplicando isso na prática no mercado e isso gera não só né coisas desse tipo mas gera outros tipos de relacionamento de mais longo prazo e a gente tem visto o time né de alguns relacionamentos que parte de um projeto pequeno crescendo ano a ano né e gerando novas demandas então sim é muito importante acho que uma relevância enorme né para o ensino para a pesquisa e para a extensão esse formato mais próximo e mais integrado com empresas muito obrigado professor Fred professora Josiane professor Rui bom é começo agora Rui bom primeiramente agradecer também o convite por estar aqui com vocês hoje é um prazer realmente conhecer professor Helder professor Fred professor Sanderson aprender com vocês também porque a gente a gente sempre aprende né é um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar essa experiência também acho que essa é uma pergunta de fechamento né muito bom mesmo porque claro que toda vez que a gente pensa em algo assim a gente pensa nos desdobramentos né e a gente reflete muito e eu acho que muitas vezes são esses desdobramentos que faz com que a gente continue essa trajetória porque é trabalhado né a gente não ganha nada mais por isso é muito trabalho né e tem que ter muita vontade para continuar porque nem tudo são flores né a gente encontra muitos espinhos nessa trajetória mas a gente percebe que a partir desses desdobramentos palavra utilizada aí pelo professor Sanderson a gente consegue realmente mapear que tem desdobramentos voltados para o mercado mesmo né para a indústria para a área econômica tem desdobramento também para a ciência né a partir das nossas investigações das nossas pesquisas muitas pesquisas saindo a partir disso voltado a educação para a engenharia e outras também né muitas hard skills que estão sendo formadas complementares ao que a nossa matriz traz né e que não contempla tudo a gente não consegue ter uma super atualização e então a gente consegue observar tudo isso e a gente consegue fazer as investigações as pesquisas tem também uma contribuição desdobramento social muito bonito né porque a gente vê finalmente né essa geração Z mão na massa fazendo acontecer e isso volta para o desdobramento econômico né eles conseguem se colocar melhor no mercado de trabalho e aos 21 22 anos né quando uma empresa pergunta para eles vocês têm experiência né e a gente sabe que um curso de engenharia é muitas vezes de manhã de tarde e parte da noite né eles falam sim eu tenho experiência eu consegui participar num projeto junto da DAF da Embraer eu consegui participar num projeto da Faber Castel e a gente percebe que eles conseguem se inserir muito mais fácil no mercado de trabalho então além disso a formação das soft skills das digital skills enfim então são essas as contribuições que a gente vê acontecer e ao mesmo tempo nos dá gás para continuar essa trajetória que é isso muito obrigado professora Giseane bom finalizando né já por último tem sim desenvolvimento sim parte de projetos né a gente tem tido contato por parte dessas empresas de outras empresas também para desenvolvimento de projetos tecnológicos envolvendo alunos fora as disciplinas optativas tanto na graduação e na pós-graduação né tem aparecido muitas consultorias para os nossos professores né só uma empresa agora mandou sete temas para a gente para a gente fazer consultoria a gente não tanto professores como e eles essa empresa especificamente ela pediu para envolver aluno na consultoria teria que ter aluno premissa básica com professor com aluno envolvido tanto de IC como de mestrado doutorado né então essa eu acho que assim o desenvolvimento que a gente tem é a confiança e desenvolvimento se dá na realidade com projetos com consultoria com emprego para esses alunos né tanto estágio como emprego mesmo e projetos de pesquisa está vindo muito projetos de pesquisa propósito de projetos de pesquisa envolvendo mestrado mesmo os nossos mestrados acadêmicos né envolvendo alunos de mestrado e doutorado também então isso já está vindo dessas empresas mas a primeira parte que a gente precisava é a confiança e o ganha ganha né todo mundo ganha eu acho que a principal contribuição que a gente traz é uma satisfação dos nossos alunos os nossos alunos saem muito satisfeitos das empresas e as empresas também estão muito satisfeitas conforme a gente faz a gente manda questionários manda avaliações né os alunos avaliam os alunos avaliam a gente avalia a empresa a empresa avalia os alunos e nesses questionários tem perguntas abertas então a gente tem todo a professora Josiane faz todos esses dados com aluno de iniciação né científica ela faz toda essa tabulação de dados semestre a semestre todo semestre catalogado quantidade de alunos e uma série e nível de satisfação também de ser catalogado então a gente vê que assim acho que a principal contribuição é a satisfação dos nossos alunos satisfação das empresas e a nossa satisfação pessoal também acho que é é muito legal porque dá muito dá muito trabalho dá muito trabalho fazer extensão não é fácil dá bastante trabalho e eu acho que a gente a maior satisfação nossa é é ver o brigo no olhar do ano né isso eu acho que é a maior satisfação muito obrigado professor Rui realmente é uma satisfação e uma alegria a gente ter feito esse primeiro dia de evento acho que contribuições muito boas e pertinentes e uma luz para a modernização eu acho que o futuro está aí o futuro já é o presente e quem não fizer vai ficar para trás e a gente precisa entender essas gerações novas como vocês disseram né e é um ganho extraordinário pelo relato de todos vocês agradeço imensamente esse compartilhamento convido também participar dos outros dias através do YouTube né mas por parte da UFSCar do CCT vai ser muito proveitoso para o estabelecimento dos nossos próprios programas aqui para o estabelecimento dos nossos novos currículos baseados nas novas DCNs né aproveitando já experiências que existem mas para tantos outros cursos que ainda não tiveram oportunidade né aprender mais com tanto brilhantismo que vocês trouxeram aí para a gente agradeço então imensamente novamente professor Fred da UFSCar professor Rui professora Josiane da UFSCar professor Sanderson da UNB muito obrigado parabéns pelas apresentações e até uma próxima oportunidade agradeço o público também presente com suas questões e também atenção ao evento né aproveitoso a todos e toda a equipe organizadora também a Regilene a Laís e todas as assistentes que estão participando também a Laura e a Giovana amanhã teremos mediação do professor Roberto Martins e na sexta-feira a mediação da professora Alessandra Lucas amanhã teremos é o Instituto Mauá e a Embraer e na sexta-feira teremos a UF amanhã Instituto Mauá Embraer e mais uma instituição então não estou pegando agora pela memória e na sexta-feira teremos o FMG é o Fiscar e PUC Paraná né então realmente bastante rico o evento agradeço todos vocês e uma boa tarde perdão por estender o horário mas a discussão foi muito boa boa tarde um abraço a todos obrigado muito obrigado obrigada um abraço bem mais bis ao